Bom, mas já que eu comecei, vou em frente. O colega presidente Adolfo Maia, do Pará, tem se aplicado muito a entender e aplicar as normas do Cal Brasil, como deve ser, e particularmente a que trata do nosso código de ética e disciplina. E tem atuado, junto à mídia de Belém e do Pará, procurando esclarecer os malefícios de determinados procedimentos indevidos, ilegais ou aéticos de colegas, para informá-los e passa a ter uma ação mais forte nesse trabalho de discussão e orientação e alerta aos arquitetos, aos efeitos corrosivos, particularmente da... particularmente da prática, do recebimento de comissões, reserva técnica ou que neologismo tiver. Bem, recentemente, uma das entidades de arquitetos, o Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Pará, encaminhou ao colega presidente Adolfo uma correspondência, protestando sobre... protestando por essa ação do Cal Pará, usando, inclusive, nomes aqui de colegas ilustres que jamais cobraram e jamais aceitaram a cobrança de comissões ou reserva técnicas, como o Oscar Niemeyer e o colega João Filgueiras Lima, o Lelé, indevidamente, muito indevidamente, usando o nome desses dois colegas, e acompanhado de um abaixo-assinado, com algumas dezenas de nomes de arquitetos que protestam contra o procedimento, a ação do colega presidente do Cal Pará. Então, os presidentes estaduais prepararam e já assinaram uma moção, uma declaração, que eu gostaria de ler aqui para os conselheiros federais também ouvirem. Os presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação, reunidos no primeiro Fórum Extraordinário de Presidentes em Brasília, em 21 de maio de 2015, declaram, um, Total apoio ao presidente do Cal Pará, arquiteto e urbanista Adolfo Maia, em suas ações efetivas de denúncia e erradicação da ilegal prática denominada de reserva técnica em todo o Estado do Pará. Dois, o presidente apenas tem cumprido seu papel legal ao exigir que a Lei nº 12.378, de 2010, com suas respectivas resoluções, em particular a resolução que trata do Código de Ética dos profissionais do arquiteto e do urbanismo, sejam cumpridas. Três, o presidente do Cal Pará tem desenvolvido relevante papel através dos diferentes meios midiáticos de denúncia da ilegalidade da denominada reserva técnica, entre aspas, que estimula empresas, fornecedores e prestadores de serviços a pagarem comissões não declaradas ao fisco aos profissionais de arquitetura e urbanismo. Quatro, o presidente arquiteto e urbanista Adolfo Maia tem sido um exemplo de ação efetiva no combate às ilegalidades que agridem a honra e a dignidade da atividade profissional da arquitetura e urbanismo. Cinco, os presidentes reunidos rejeitam todas as críticas tendenciosas e sem fundamentos sólidos às ações próprias que o cargo da presidência exige no que concerne ao cumprimento das resoluções do CalBrasil, em particular da que se refere às obrigações éticas do arquiteto e urbanista. Seis, o presidente arquiteto e urbanista Adolfo Maia tem regularmente apresentado o assunto nos fóruns de presidentes e tem sido referência e exemplo reconhecido nesse particular. Sete, o presidente arquiteto e urbanista Adolfo Maia, em sua segunda gestão, continua contribuindo enormemente para o engrandecimento do profissional de arquitetura e urbanismo no contexto da sociedade paraense. Brasília, 21 de maio de 2015, vem assinado pelos 27 presidentes dos CAL estaduais e do Distrito Federal. Então, fica aqui exposto, inclusive para os colegas que nos assistem pela internet, e, como o assunto me chega à mão no momento em que estou reunido com meus pares do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, eu os consulto, se me permitem, também assinar, subscrever esse manifesto. Então, eu pergunto aos colegas que concordam, que em sua representação eu assino esse documento, permaneçam aqui estão, os que forem contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Então, por unanimidade, tem então o apoio dos conselheiros do CAL Brasil. Muito obrigado. E cumprimentos ao presidente Adolfo Maia pelo trabalho que ele vem fazendo e pelo respeito, devido respeito à lei e às normas aprovadas no CAL Brasil. Presidente, eu só queria fazer, eu não estava presente na reunião, mas também gostaria de subscrever em nome do CAL São Paulo. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se tem aqui. Então, eu convido o colega Beleza a comparecer aqui. Beleza. São dois... Legenda Adriana Zanotto Só um instantinho. Só um instantinho. É meio redundante. Então, eu devolvo aqui ao colega Tito, que coordena o Fórum dos Presidentes. E fica aqui o nosso elogio aos conselheiros e presidente do Calpará, pela atuação, e que não esmoreçam e que contem conosco no esclarecimento e no trabalho junto aos colegas do Pará. Wellington, por favor, transmita essa informação do CalBrasil ao presidente. Pois não, Wellington? Só agradecendo o apoio do ex-presidente do Plenário do CalBR sobre esse assunto. E a coisa é um pouco até mais grave, que tem arquitetos assinando esse documento, sem tem ainda a numeração do Cal, e tudo isso vai ser ainda apurado pelo Conselho Estadual. Obrigado. Obrigado a você, Wellington. Por favor, transmita ao presidente Adolfo Maia. E a outra notícia aqui, que eu tenho um pouco de... sinto muito, quer dizer, informar, que o presidente do Cal Roraima, o colega Pedro Rez, pretende renunciar à presidência do Cal Roraima. Eu recebi uma correspondência dele com a informação, quando ele me entregou, que estaria já renunciando, ou se afastando, perdão, por uma série de informações que ele nos presta, uma correspondência muito poética, diante da circunstância, mas que não afirma aqui com todas as letras a sua... o seu licenciamento ou afastamento definitivo. Não sei se tem uma outra carta que complemente, mas, de modo manuscrito aqui, ele já agradece aqui o trabalho que realizamos nesses três anos e meio. Espero, como não está escrito aqui com todas as letras, que o colega possa repensar o assunto, junto com os colegas conselheiros do Cal Roraima, pelo trabalho que ele vem realizando, sempre muito atento e participativo, sempre presente em todas as discussões e com elevado o espírito público e profissional. Espero que seja possível ainda um bom acordo, um bom acerto lá com os colegas de Roraima. O colega Luiz Afonso? É que a gente tem conversado muito, eu e o Pedro, sobre isso, e o que ele tinha me passado é que ele ia se afastar por um tempo, ele não estava pensando em renunciar ao cargo de conselheiro, presidente, ele só ia se afastar há alguns meses para poder dar uma repensada na vida e tudo. É isso que ele me informou, particularmente, que ele só ia se afastar, também não tinha um período. E eu espero que seja só isso. E, se possível, nem seja necessário o afastamento para não haver descontinuidade nos trabalhos. Exatamente. De fato, eu não conheço com profundidade o tema, mas eu só queria reforçar o papel do presidente Pedro até agora. Se não sabemos, vamos contar com ele em algum momento de novo, e eu espero que sim. O Pedro foi, desde o primeiro momento, na gestão passada, um daqueles que mergulharam no tema CALC, e conseguiram, mesmo estando no CALC com muito pouca estrutura, produzir um trabalho que ia além do seu Estado. Ele contribuiu muito para diversos debates que nós fizemos, sempre muito presentes, sempre trabalhando de forma coletiva e olhando para os colegas ao lado, e tem sido um exemplo permanente de dedicação, tanto é que ele é nosso representante em um dos grupos de trabalho. e eu espero, sinceramente, que consigamos tê-lo de volta, e mostra também o quanto tem sido duro manter um CALC em funcionamento. Ou seja, esse funcionamento cobra, pessoalmente, muito alto, um desgaste que é difícil explicar para quem não está naquela posição, o quanto é difícil sustentar o funcionamento. E me parece que esse afastamento, ainda que provisório, espero eu, ele mostra claramente esse desgaste, ou seja, há um grupo que acha que pode conduzir de outras formas, mesmo tendo atitudes, inclusive, antiéticas, etc., pelo menos da forma como está sendo colocado. Então, sustentar o CALC, assim como o trabalho no Conselho Federal, tem um custo pessoal muito alto e profissional muito alto, e talvez essa seja uma das baixas em função disso. Então, talvez tenhamos que pensar no futuro como sustentar esse trabalho sem cobrar pessoalmente tão caro. Então, eu agradeço profundamente a contribuição do Pedro até o momento, em nome dos presidentes, e pessoalmente, como amigo, que me tornei, vi num fórum que fizemos lá o esforço e a falta de estrutura, onde esteve presente, inclusive, o governador, na inauguração da sua sede. Enfim, foi um evento que nos marcou profundamente e reforçou, inclusive, uma tese que nós tínhamos, que o Fórum de Presidentes deveria circular pelo Brasil para conhecer as realidades. E foi bastante chocante para todos nós, desde o início da viagem, porque só o longo percurso para chegar lá, já por si só, impacta o quão difícil é fazer essa integração nacional. Então, eu agradeço profundamente o Pedro, em nome dos presidentes e pessoalmente, e espero revê-lo em breve no nosso trabalho. Obrigado, Tito. É isso. Retomando a nossa pauta, os itens 6.3 e 6.4 são próximos e têm uma introdução em comum ou uma abordagem em comum. Item 6.3, aprovação da prestação de contas do CAL Brasil, e item 6.4, a homologação da prestação de contas dos CAL estaduais e do Distrito Federal. Tanto que, nas pautas originais, o item 6.3 estaria ontem, na plenária ordinária do CAL Brasil, e o 6.4 estaria hoje nessa plenária conjunta, nessa plenária ampliada. Mas, devido a ter essa introdução comum, uma informação comum aos dois itens, trouxemos para hoje também a prestação de contas do CAL Brasil, mantendo aqui, diante dos colegas presidentes dos Estados e do Distrito Federal, a homologação de sua prestação de contas. Vou passar a palavra aqui ao colega Anderson Fioretti, que coordena a Comissão de Planejamento de Finanças do CAL BR, para conduzir a informação e as explanações, os esclarecimentos. Por favor, Anderson. Bem, colegas, boa tarde. Como o presidente colocou, nós vamos aqui conversar um pouco sobre as prestações de contas do BR e do Distrito Federal. Antes, seu presidente, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui pela corrida que nós conseguimos chegar. A equipe técnica do CAL BR, de fato, tem trabalhado de maneira muito especial, com afinco, para que a gente consiga ter informações de qualidade para poder apresentar aos senhores aqui. Eu me refiro à gerência financeira, na pessoa do nosso gerente Renato, dos nossos colaboradores Guilherme, o Júnior, o Zaqueu, o Leonardo. Me refiro à nossa assessoria de planejamento, na pessoa da colega colaboradora Filomena, e também na pessoa dos nossos colaboradores, a Flávia, a Jéssica, a Tânia, a Fabiana. A auditoria interna do CAL BR, na pessoa aqui do nosso auditor interno, o Hélder, e também dos colaboradores Marina e Tiago. Da mesma forma, aos membros e colegas aqui do plenário da CPFI, que também não mediram esforços para poder conseguir, a tempo e a hora, fazer análise desse processo de prestação de contas. Me refiro ao colega Heitor, que me ajuda na coordenação da comissão, do Estado de Alagoas, o colega Manuel, membro da comissão, do Estado do Paraná, o colega Ricardo, de Santa Catarina, e a colega Laís, do Estado de Maranhão. De fato, foram pessoas que estão colaborando muito na organização da CPFI. A todos os chamados estão sempre de prontidão. A nossa última reunião, como eu falei ontem, decorreu de quinta, sexta e sábado. Foi sábado até às 20h30, para a gente conseguir trazer o material que nós vamos apresentar aos senhores aqui. Do mesmo modo, aos analistas, ao analista técnico Leonardo, que nos dá o apoio na comissão, e assistente Isabela. Ao gerente Andrei, o gerente-geral Andrei, a secretária-geral da mesa, a Daniela, que também não mediram o esforço para que isso pudesse acontecer, e sempre apoiando a comissão, participando, inclusive, no caso do Andrei, mais diretamente das nossas reuniões. Obrigado também ao Júlio, por ter dado o apoio da apresentação que segue, e através da nossa colega, a Bárbara. Eu vou preferir falar de pé, senhor presidente, porque eu acho que eu consigo falar um pouquinho melhor. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a decisão normativa do TCU, a resolução 29, o fluxo do processo de prestação de contas, como é que efetivamente ele acontece. O cronograma que foi planejado, ou seja, que se estabeleceu na nossa legislação, para que esse processo possa acontecer. Seguido das informações financeiras do processo de prestação de contas, das informações de planejamento, do parecer da auditoria interna, sobre a metodologia e um exemplo do que é o parecer da auditoria interna, aonde é que a CPFI e com que documento a CPFI se debruça, para analisar as contas. Um cronograma, aí o planejado versus o resultado, e aqui os senhores vão entender o porquê desses agradecimentos todos. sobre a decisão da CPFI, que é o resultado da auditoria interna, e também, no final, o parecer da CPFI. Ao fim, a gente faz um quadro resumo da situação desse processo de prestação de contas. Anderson, só uma, para orientar, a primeira é a prestação de contas do Brasil, não é? Veja bem, nós vamos fazer uma apresentação aqui, que o intuito que a CPFI traz aos senhores é explicar um pouco como é o processo de prestação de contas, trazer informações aos conselheiros federais, que é quem vota, informações gerenciais das contas, e não uma infinidade de planilhas, de uma leitura cansativa acerca dos números, efetivamente, mas terão os números necessários, junto com as análises aqui apresentadas da gerência financeira. E, a partir daí, senhor presidente, ao fim da apresentação, nós vamos ler, então, a deliberação, a proposta de deliberação plenária para aprovação das contas do CalBR, e, depois, a proposta de deliberação plenária para aprovação das contas do Estado. A minha sugestão de ter unido os dois itens é porque essa apresentação serve para as duas coisas. Bem, decisão normativa do TCU versus resolução 29, que recentemente foi alterada, agora foi a resolução 101. O que a resolução, a decisão normativa do TCU exige? Ela exige um relatório de gestão dos conselheiros, dos conselhos de fiscalização ao TCU. Tem que se apresentar esse relatório de gestão. Ela normatiza os grupos de informações que devem constar no processo de prestação de contas. Que informações precisam ser estabelecidas nesse processo de prestação de contas? Ela solicita o parecer da auditoria externa, caso ausente, passível, também de justificativa. Limita o envio ao TCU do relatório de gestão até o dia 31 de maio, pelo CalBR e também pelo CalF. E esse 31 de maio é uma data importante para o nosso cronograma. Mas ela também não exige que a prestação de contas seja aprovada, na realidade, homologada, aprovada sim, mas homologada pelas instâncias deliberativas do Cal. É de responsabilidade do presidente de cada Cal estadual enviar a sua prestação de contas ao TCU. Porém, a resolução 29, que foi operada pela 101, adotou o mesmo modelo da exigência do TCU. Exatamente o mesmo modelo. Então, estabelecemos de forma eletrônica, inclusive, todo o aspecto dessa prestação de contas, através do módulo implante, onde as informações lá eram colocadas. Para quê? Para facilitar a prestação de contas ao TCU dos senhores. Na medida em que se estabelecia o processo para o CalBR, como estabelece os nossos normativos, já serviria para o envio do Tribunal de Contas. Mas, além do que a normativa do TCU exige, A nossa norma, ela exige o parecer da auditoria externa, aí exige, de fato, o parecer da comissão de finanças ou equivalente do CAUF, a aprovação da plenária do CAUF. É aqui que as contas são aprovadas. O que nós vamos fazer hoje aqui, os conselheiros federais, é homologar ou não essas contas. Mas a aprovação das contas dos senhores é feita aqui, na plenária do CAUF. Exige ainda o parecer da CPFI, CAUBR, e a homologação pelo plenário. Isso a nossa norma exige. A partir daí, o plenário tem três possibilidades. Homologar as contas de forma regular, regular com ressalva ou irregular. É o que estabelece a nossa norma. Caso essa prestação de contas venha a ser homologada de forma irregular, o CAUBR é obrigado a fazer a abertura de tomada de conta especial e o envio do resultado dessa tomada de conta especial no CAUF ao TCU. Obrigado por ler. Como é feito todo esse processo? A forma de trabalho é a utilização, como eu disse antes, do módulo online de gestão TCU estabelecido no implante. Bom, então ele começa lá, com a elaboração da prestação de contas pelo CAUF, depois a realização da auditoria externa, depois a decisão da comissão e da plenária do CAUF, depois a análise do CAUBR, com o parecer da auditoria interna. Este parecer, ele é subsidiado por um relatório da auditoria externa, pelo relatório da gerência financeira e pelo relatório da assessoria de planejamento. É a partir daí que o Helder, nosso colaborador do CAUBR, auditor interno, faz a análise e o parecer da sua auditoria interna. A partir daí, essa análise vai à CPFI e, posteriormente, vem ao plenário, que é o que nós estamos fazendo hoje. Depois dessa etapa cumprida, o envio do relatório da gestão do TCU. E aí, de novo, aparece a data de 31 de 5, que é uma data estabelecida pelo TCU, conforme o slide anterior. Só para vocês terem uma ideia desse processo, a estatística do processo, cerca de 350 e-mails foram trocados nesse período. 54 ofícios só do CAUBR saiu a respeito desse assunto. Cerca de 400 solicitações de serviço à nossa auditoria externa, à empresa Aldirinho. Cerca de 118 transmissões retificadoras foram feitas durante esse processo. Isso para analisar e versar sobre 28 prestações de conta. Esse é o trabalho da equipe interna. Cronograma. Qual foi o cronograma que nós combinamos quando nós fizemos a deliberação? Que, em 13 de fevereiro, seria o encerramento, a data final para o encerramento contábil do exercício de 2014. Que, em 9 de março, iríamos receber os relatórios de gestão do TCU na sua versão preliminar. Que, em 31, iríamos receber os relatórios de gestão do TCU dos estados na sua versão final. Que, de 1 a 6 de abril, seria feito os ajustes dos relatórios de gestão do TCU pelo CAUBR, que, no dia 7, a equipe interna faria aprovação desse relatório de gestão do TCU. Que, no dia 9 e 10, a CPFI reunida nesta data iria fazer a análise das prestações de conta dos estados e do CAUBR. Que, em 23 e 24 de abril, este plenário iria analisar e homologar ou não a prestação de conta. E nós tínhamos combinado que, no dia 8, enviaríamos esse relatório de gestão do TCU. Esse cronograma vem um pouco mais à frente da apresentação. Eu vou chamar o Renato aqui para falar um pouco sobre as informações financeiras que subsidiaram a auditoria interna a elaborar o seu relatório para que a CPFI pudesse analisar as contas e trazer esse plenário. Boa tarde, senhores conselheiros, senhores presidentes. Queria também agradecer e cumprimentar a todos os colegas, gestores financeiros que assistem a esse momento de prestação de contas. A ideia desse momento é a gente passar informações bem sintéticas e gerenciais. Eu só vou pedir um pouquinho de paciência aos conselheiros federais que nós vamos repetir dois quadros que nós já passamos cerca de dois meses atrás sobre a execução orçamentária do CAUBR. Mas é importante para demonstrar de forma bem clara a execução da receita e despesa do CAUBR em 2014 para depois, em seguida, entrarmos na execução orçamentária e aspectos financeiros relevantes de todos os CAUF. Bem, então, relativo à receita, quais são os principais grupos de receitas que temos aí no CAUBR? E os respectivos valores? Nós temos anuidade de pessoa física, nós previmos arrecadar, no exercício de 2014, 7 milhões, vou falar sempre números aproximados para não ser muito cansativo na apresentação, 7 milhões e 720, aproximadamente, anuidade de pessoa jurídica, na faixa de 929 mil, temos taxas e multas, que são basicamente valores de atualização de anuidades, multas sobre anuidades, juros, etc., na faixa de 432 mil, aplicações financeiras, esperávamos receber na faixa de 1 milhão 650, compartilhamento do CSC, ou seja, todos os valores que recebemos de todos os CAUFs para executar as questões relativas ao CSC, 4 milhões e 797 mil, tem uma parte de receita de carteirinhas, que são os que os profissionais efetuam o recolhimento, na faixa nós previmos arrecadar 800 mil, e restituições e indenizações, que, em grande parte, são os próprios reembolsos dos CAUFs, em relação ao custo de correios dessas carteiras. Então, previmos arrecadar 532, um orçamento corrente na faixa de 28 milhões 320, com o superávit financeiro do exercício anterior incorporado, a gente tem um orçamento total de 32 milhões 601. Então, isso é o que nós esperávamos arrecadar em 2014. E qual foi a execução orçamentária? A execução orçamentária da receita está a seguida. Foi uma execução bem, julgamos, bem apropriada, foi muito dentro do que esperávamos, 1% acima do nosso orçamento. Praticamente, não tivemos variação de anuidade de pessoa física, na faixa de 7,7 milhões, anuidade de pessoa jurídica, um acréscimo de 2%. O RRT, 8% acima do que nós previmos, na faixa de 2,3 milhões, taxas e multas. Esse foi sensivelmente superior ao que a gente esperava, 832 mil. Aplicações financeiras, 2% abaixo. Receita de compartilhamento do CSC, 2% abaixo. Apenas alguns entes ficaram ainda com o valor a repassar, mas repassaram em seguida, no exercício seguinte. E as outras receitas, que têm um comprometimento muito baixo, dentro da arrecadação total, ficaram 2% acima. Então, de receita corrente, nós tivemos 1% acima do que esperávamos. E as outras receitas, tivemos uma transferência corrente de 2011, na faixa de 72 mil, que foi um valor que o CONFEA nos repassou, uma questão que havia pendente, e receita não identificada de 817. Bem, a receita, o comportamento foi bem tranquilo, foi muito dentro do que projetávamos, e só salientamos aí o grande concentração de receitas. Cerca de 80% de nossa arrecadação é anuidade ou RRT. Eu acredito que todos tenham essa clareza. Bem, agora vamos para a despesa e com essa mesma lógica. Essa foi a receita. Na despesa, nós temos aí o mesmo total, 32.601.000. Prevíamos 10.653.000 de pessoal e encargos, ou seja, todas as despesas de pessoal e todos os encargos. Diárias de funcionários, 640.000. Material de consumo, 113.000. É um grupo inexpressivo, dentro do montante do orçamento. Serviços de terceiros pessoas físicas, 2.981.000. Esse é um grupo que corresponde a todas as contratações de pessoas físicas, e as diárias também de conselheiros estão contabilizadas nesse grupo. Serviços de terceiros pessoas jurídicas, imaginávamos 12 milhões na faixa de 2.199.000, que são todos os contratos do CalBR, de uma maneira geral. Encargos diversos, 616.000, que em grande parte são todas as tarifas e despesas bancárias. E, por fim, transferências correntes, 1.919.000, que corresponde a toda a parte que nós aportamos para o fundo de apoio e os convênios do CalBR, dando um subtotal de despesa corrente de 29.123, com o incorporado de despesa de capital, fechamos em 32.601.000. Então, quando nós vamos para a execução da despesa, nós tivemos uma execução de despesa corrente 7% abaixo do orçado. Então, também, embora um pouco aquém do que a gente gostaria que fosse, também analisamos de uma maneira muito tranquila a execução da despesa. Então, despesa de pessoal ficou 2% acima da previsão, diárias de funcionário, uma queda de 35%, material de consumo, menos 15%, fechando 95.953, serviço de terceiro pessoa física, 6% abaixo, pessoa jurídica, 16% abaixo, encargos diversos, como eu disse, as tarifas, grande parte das tarifas de cobranças, uma variação de 5%, e, por fim, transferências correntes, 4% acima do que a gente imaginou, que a gente projetou. Dendo um subtotal de R$ 27.038.000.000, já com toda a parte de despesa de capital, que aí são itens de patrimônio, máquinas, softwares, equipamentos e etc., nós ficamos aí, sensivelmente, abaixo do que imaginávamos, 60% abaixo, fechamos, num total do orçamento, agora sim, com as despesas de capital, 13% abaixo do orçado. Então, isso é um pouco da execução orçamentária do CAU-BR, e agora a gente vai aprofundar um pouco na situação de todo o CAU-BR, em conjunto com os CAU-Fs. Bem, como que... Uma questão que eu acho que é bem relevante, para que todos tenham a clareza, se a gente for... Se tivéssemos condições de tirar um retrato da situação patrimonial de todo o CAU, como que seria essa situação patrimonial em 2014? Ou seja, o que nós teríamos de bens, de direitos, o que nós teríamos de obrigações, de dívida? Então, esse quadro, ele mostra uma síntese do Brasil inteiro. Nós temos... Aí eu vou passar exatamente o balanço patrimonial, que é um demonstrativo contábil. Nós temos, no lado do ativo, todos os bens e direitos, de todo o CAU, e do lado direito, o passivo e o patrimônio líquido, que são todas as obrigações. Nós temos de bens e direitos, de ativos de grande liquidez, em grande parte recursos que estão no banco, na ordem de 108 milhões de reais de todos os entes da federação. Ativos não circulantes, que em grande parte são todos itens de patrimônio, como sede, como equipamentos, como carro, etc. 19, na faixa de 19 milhões. Então, esses são todos os itens. Uma questão que já nos chama a atenção é o baixo nível de mobilização desses nossos ativos. A gente tem uma parcela muito pequena de ativos imobilizados, o que é natural, pela condição que o CAU se encontra hoje. E a gente tem uma perspectiva, há uma tendência que, relativamente, esse grau de mobilização deve aumentar a partir do momento que haja maiores investimentos de todos. Se pudéssemos somar todas as dívidas, as obrigações de todos os CAU, nós chegaríamos a um passivo total de 10 milhões e 709, aproximadamente, com patrimônio líquido, portanto, de 117 milhões e 333. Então, nós temos aí um total de ativos na ordem de 128 milhões. Como que foi essa evolução de 2013 para 2014? Avaliamos positivamente. A gente percebemos que os ativos, de uma maneira geral, cresceram na ordem de 15%. Hoje, nós temos uma situação de endividamento, que é a relação do passivo, em relação a todos os nossos bens e direitos, um endividamento relativamente baixo, o que é necessário e apropriado para a administração pública, na ordem de 8%. E o índice de liquidez, ou seja, a nossa condição de pagamento desses passivos, em relação ao que nós temos, de ativo circulante, uma condição bem tranquila, ou seja, mais de 10 vezes dessa relação. Então, essa é uma situação patrimonial que a gente analisa cada CAUF individualmente, mas eu acho que demonstra, de uma maneira mais tranquila, como que é a situação de todo CAU. Bem, agora a gente entra na receita corrente. Se pudéssemos traçar toda a receita, traçando toda a receita corrente de todos os CAUs UEF, nós teríamos essa distribuição. CAU-BR e CAU-SP, eles têm uma arrecadação de cerca de 45% de toda a arrecadação do Brasil. E aí, continua com o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e assim sucessivamente. E se formos traçar o que a gente esperava arrecadar, que é justamente essa linha vermelha, a gente já percebe que a nossa execução orçamentária, não só do CAU-BR, mas de todos os CAUs UEF, foi muito dentro do que a gente imaginava. O que demonstrou também que toda a parte de projeção de receita, toda a metodologia, ela foi bem adequada e coerente do que a gente precisava. Então, num patamar aí de arrecadação nacional de 123 milhões, nós arrecadamos 129 milhões, ou seja, 5% acima do que a gente imaginava também no Brasil inteiro, nacionalmente. Então, a parte de receita, uma análise bem tranquila, também de forma nacional. Quando a gente vai para a despesa, despesa corrente, que são as despesas executadas, referente ao exercício, e as despesas, tirando as despesas de capital, que são de investimento, nós temos essa distribuição, que é muito relativamente parelha com a receita. Só que quando a gente traça a projeção da despesa, a gente já vê que a despesa, no montante, a gente já vê alguns gaps de diferença entre o que previa e o que foi arrecadado, e sempre de maneira inferior do que a projeção. Ou seja, numa despesa de 123,3 milhões projetadas para 2014, nós realizamos 104,2. Ficamos 15% abaixo do orçado. Então, já há uma oportunidade de melhoria aqui para a gente ter, termos planos de ação mais aderentes para que a gente consiga aumentar essa taxa de realização de recursos. E quando a gente projeta as despesas de capital, ou seja, só aquela parte de investimento, compra de sede, a parte de equipamentos, etc., essa diferença, aí sim, ela torna-se muito discrepante. A execução no Brasil inteiro foi essa, e o que todos os entes do Brasil incorporaram no seu orçamento, ou seja, o que poderiam arrecadar, o que poderiam realizar, é essa curva vermelha. Ou seja, na parte de despesa de capital, o que também nós entendemos, porque muitas vezes são investimentos vultuosos, que não se atenham a um exercício específico, a gente percebe que ficamos, sim, muito abaixo do orçado. Projetamos na faixa de 59 milhões e realizamos apenas 9,5, ficando aí 84% abaixo do orçado. Exceto alguns caos, por exemplo, caos Goiás, caos Alagoas, que no decorrer da apresentação, mas a gente já percebe que eles fizeram aquisições como investimento na sede própria. Então, esse é um panorama de despesa de capital. Bem, agora a gente, nós vamos apresentar aqui três índices que são muito, são costumeiramente utilizados, mas para que todos entendam o significado desses indicadores, a gente traçou aqui, é como se fosse uma escala de valores onde a gente poderia enquadrar todos os caos UFs, desde uma situação que, a priori, seria uma condição mais tranquila ou uma condição melhor, até chegar no limite que a gente, com certeza, não quer para nenhum caos UF. O que seria uma condição, analisando índices financeiros e orçamentários, quais seriam a condição melhor para um caos UFs? É a condição de superávit financeiro, ou seja, aquele que tem a receita do ano, a receita que ele arrecadou do ano, maior do que a despesa que ele teve dentro do ano. Esse é o conceito técnico de superávit financeiro. O segundo patamar é o caos que tem déficit orçamentário, ou seja, a despesa superou a receita, mas, em alguns casos, ela é justificável. Quando ele gasta mais do que ele arrecadou, porém, ele utiliza recursos de exercícios anteriores que sobraram, mas ele utiliza para a despesa de capital. Então, em momentos justificados, você pode, sim, ter déficit orçamentário, mas um ponto que o TCU avalia de maneira muito direta já é a questão do déficit patrimonial. Você pode até ter déficit orçamentário, mas reduzir patrimônio é visto de uma maneira muito preocupante para um ente. Por quê? E isso nós vamos ver se houve alguma situação ou não de todos os entes. Porque o déficit patrimonial, muitas vezes seguido, é a situação precursora da pior situação financeira, que é o déficit financeiro, que é a situação onde você não tem recursos para, inclusive, fazer frente às suas obrigações de curto prazo. Então, nós vamos, primeiro slide que nós vamos passar agora, situação de superávit orçamentário do Brasil inteiro, segundo, de superávit ou déficit orçamentário do Brasil inteiro, segundo slide, situação de superávit ou déficit patrimonial, e terceiro slide, a questão do superávit ou déficit financeiro. Então, eu queria só que vocês tivessem a clareza dessa escala que nós vamos apresentar agora, porque é dentro dessa lógica. Questão de superávit ou déficit orçamentário, patrimonial e financeiro. Vão ser três slides. Então, entrando, primeiro, na análise de déficit ou superávit orçamentário que tivemos em 2014. Nós tivemos grande, a maioria absoluta com superávit orçamentário, exceto quatro caos, Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás. Foram quatro caos que tiveram déficit orçamentário, o que, de uma maneira preliminar, nos preocupa. Preliminar, mas que carece uma análise mais aprofundada ou porquê desse déficit orçamentário. Será que o déficit orçamentário, utilizando recursos de exercícios anteriores, foi utilizado com despesas de capital? Porque aí a gente precisa aprofundar no próximo indicador. Então, uma situação positiva no Brasil inteiro, mas esses quatro caos carecem de um aprofundamento maior. Aprofundando a análise de todos os caos, aí agora é o déficit ou superávit patrimonial, todos tiveram superávit patrimonial, exceto Espírito Santo e Minas Gerais. O que justifica a situação, então, do Cal Alagoas e Cal Goiás. eles gastaram, utilizaram recursos de exercícios anteriores com despesa de capital. Então, embora tivessem déficit orçamentário, tiveram superávit patrimonial, o que justifica plenamente a situação. a situação, mas Espírito Santo e Minas Gerais tiveram déficit patrimonial. Então, analisando as questões, a evolução das despesas desses dois estados, o que a gente percebeu é que, de uma maneira bem simplificada, houve gastos de pessoal maiores do que o orçado. Minas Gerais, pelo que foi justificado, teve um momento de transição entre os novos funcionários concursados e os funcionários que estavam lá na transição. Entretanto, você teve um déficit patrimonial. Então, é uma situação, sim, que nos causa uma preocupação. Por quê? Porque essa situação, repetindo em exercícios futuros, a gente pode ter uma consequência mais complicada. bem, agora a gente entra no superávit financeiro, que aí é realmente a situação mais, mais, que a gente pode tecer com mais clareza. Se você tem recursos ou não para fazer frente às suas obrigações. Todos tiveram superávit financeiro. Então, todos tiveram superávit financeiro, então, e, inclusive, demonstra a robustez do nosso CAL. Somando todo o superávit financeiro de todo o Brasil, nós temos um superávit na ordem de 90 milhões de reais. Ou seja, é um recurso que, se os presidentes, se a direção, se cada KUF decidir por incorporar no exercício de 2015, nós temos 90 milhões nacionais para fazer projetos de investimentos a favor da profissão da arquitetura e do urbanismo. Então, esse é um fechamento do superávit financeiro. Por fim, o último slide aqui, a gente ainda fez uma análise até para deixar um pouco até de controle interno, se o que está sendo aprovado pelas plenárias ou por este plenário está sendo executado orçamentariamente ou não. E mais, se mesmo, essa é uma análise que eu queria que vocês entendessem, se o que está sendo aprovado aqui, os limites de gastos, esses limites foram exatamente os limites que foram inseridos no nosso sistema de controle contábil e financeiro. Então, uma maneira simplista, se esse plenário decidiu que um determinado, decidiu não, homologou, frente a uma aprovação de um KUF que aprovou um limite, por exemplo, de um milhão de receita e um milhão de despesa, será que aquele KUF, ele exatamente jogou como limite de gasto aquele um milhão de despesa? Mesmo se ele não gastasse um milhão de despesa, será que ele colocou como limite aquele um milhão de despesa? Até nisso, pelo fato de nosso sistema ser todo integrado, a gente tem condição de analisar. Então, analisando o primeiro grupo, com Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Perfeito, conforme o que nós aqui no CalBR tivemos acesso, as homologações do CalBR. já Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Piauí, Rondônia, nós chamamos, e às vezes é um pouco pequeno, mas a gente é no tom de alerta, então, eu já até saliento, isso não foi objeto de ressalva, de prestação de contas, é no sentido de contribuir, de melhorar os controles internos, mas, enfim, houve erro material. Embora a execução ficou nos limites pré-estabelecidos, mas o sistema, foram feitas alterações que, para que essas alterações pudessem ser feitas, deveriam ter sido passadas em plenário, como fazer transposições de grupos entre capital e corrente ou aumentar o orçamento, ou alterar o valor do orçamento, seja para mais ou seja para menos. E muitos foram erros materiais, gente, diferença de mil reais, de mil e quinhentos, às vezes é questões bem pequenas, mas a gente registrou para deixar bem transparente a situação. E, por fim, nós temos dois casos, Espírito Santo e Minas Gerais, que fizeram essa, fizeram a execução dessa mudança, foi obrigatória para que fossem feitos o fechamento do orçamento. Então, a gente não tem, aqui, pelo menos, no CAU-BR, essa aprovação do que foi executado de Espírito Santo em Minas Gerais. Pode ter sido aprovado em seu plenário estadual? Pode. Mas isso não veio da forma que está instrumentalizada na resolução 29, alterada pela 101, homologada pelo plenário do CAU-BR. Então, a gente não tem consciência dessa execução específica de Espírito Santo em Minas Gerais. Bem, essa é um pouco das informações financeiras que foram repassadas pela auditoria. A auditoria, ela é independente, então, ela pode concordar com o que foi mencionado, ela pode discordar, ela pode descartar ou ela pode aprofundar mais do que nós colocamos. Mas aqui, a gente tentou passar a metodologia e a forma de análise em grandes indicadores nacionais. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Renato. Dando sequência, então, à nossa apresentação sobre o processo das prestações de contas, segue, então, as informações com relação ao planejamento, aqueles planos de ação que os senhores elaboram e executam e informam. Três informações básicas de somente do plano de ação. com relação à efetividade do plano de ação. Nós temos aqui um quadro onde a gente demonstra qual a efetividade por estado do que ele previu de iniciativa e do que ele executou de iniciativa. Nós temos situações como o Cauacre, por exemplo, fez a previsão de oito, executou oito, o índice de 100% de efetividade nas suas atividades que foram feitas. E assim, por consequência de todos os outros conselhos. A exceção do Caldo Maranhão, que a gente não obteve essa informação porque no processo de prestação de contas, no relatório de gestão do TCU, a parte do planejamento não veio a informação com relação às iniciativas executadas. então ficou prejudicado na nossa análise esse procedimento. A aplicação das estratégias de recursos com relação aos índices de comprometimento de despesa com pessoal em cargos e salários. Outro quadro aqui para a gente poder analisar. A gente já percebe de cara que teve alguns estados, por exemplo, como o Ceará e Minas Gerais, que fizeram a previsão de um índice de 48,3% no caso de Minas, executou 58,1% com pessoal. Da mesma forma, o Ceará que previu gastar 54,9%, mas executou 57,9% de gasto com pessoal. Agora, essas ações foram justificadas exatamente pelo que disse o Renato. No caso do Maranhão, apesar dele não ter informado no plano de ação, ou não ter informado, dado essas informações lá no plano de ação, conforme no slide anterior, foi possível estabelecer a análise porque nós obtivemos essas informações a partir do seu balanço patrimonial através do Syscontinete. São duas as informações e, ao final, eu vou chamar atenção também para isso. A gente tem informação da execução do orçamento no plano de ação, onde a gente tem as atividades lá descritas, cada atividade com seu valor e depois a execução do valor que foi feito por atividade, mas nós temos o fechamento contábil estabelecido no Syscontinete, que dá a real dimensão do gasto e da execução do orçamento de cada estado. Então, por conta disso, a gente conseguiu a informação do Maranhão com relação a isso. E esses dois estados, o Ceará e Minas Gerais, que ultrapassaram os limites do que foram por eles próprios estabelecidos para gasto com pessoal, foi devidamente justificado pelo que comentou o Renato há pouco, assim como o CalBR, na apresentação nos slides anteriores lá, por conta do gasto com pessoal a despeito da transição dos temporários para o efetivo, do processo de transição para o temporário efetivo, que teve um gasto maior com despesa de pessoal. As despesas, os índices de despesas com fiscalização, também é um outro dado interessante que o planejamento nos traz. Aqui está um quadro com a informação dos estados, buscando aqui o Acre, ele teve uma previsão de gasto de 245 mil reais com fiscalização, realizou 238 mil reais com fiscalização. Então, ele teve um acréscimo de ponto percentual do que ele tinha previsto para gastar com realização para aquilo que ele executou com a fiscalização de 1,5 pontos percentuais a respeito disso. E assim, a gente discorre. Maranhão, da mesma situação. Como não nos foi informado no documento do planejamento, a gente não conseguiu a informação com relação ao gasto efetivo versus o previsto com fiscalização no estado do Maranhão. Bem, conversamos então sobre quais informações financeiras que a CPFI se debruça para análise da prestação de contas dos estados, quais as informações de planejamento que a CPFI se debruça para análise da prestação de contas dos estados, e agora vamos falar um pouco sobre a auditoria. Parecer da auditoria interna. Esse é o parecer que, de fato, a CPFI analisa. A auditoria interna do CalBR, assim como nos estados, tem independência para elaborar o seu parecer. Naquele primeiro slide do fluxo processual, eu informei de onde ele tira essas informações. Ele tira da informação do qual a gerência financeira o diz, do qual a assessoria de planejamento o diz, com relação a esses dados de planejamento, de execução e efetividade de cada atividade, do fechamento contábil, no caso da assessoria financeira, e também da auditoria externa, lembram? Que é determinada por lei que o CalBR faz, tanto aqui quanto nos estados. Então, a partir daí, cadê o negócio? Quais são os principais aspectos que a auditoria interna analisa? Do ponto de vista contábil, são os resultados orçamentários, financeiros e patrimonial, aquilo que o Renato acabou de mostrar a vocês. Só que aí, detidamente, estado por estado, parecer por parecer, fechamento contábil por fechamento contábil. Realização das despesas de capital, que é importante, a gente viu aí alguns estados com déficit nisso. Movimentação orçamentária relevante, que porventura pode ter tido no Estado, variações comparativas relevantes com relação aos exercícios anteriores. Do ponto de vista do planejamento, ele analisa a realização das iniciativas estratégicas, aquilo que a gente apresentou aqui resumidamente, de forma gerencial, só que ele se detém ao relatório especificamente disso. as diretrizes orçamentárias estabelecidas pelo CalBR para gastos, por exemplo, com fiscalização e com pessoal, parecer conclusivo da auditoria de planejamento, onde estabelece, a assessoria estabelece a impressão dela sobre a execução do plano de ação de cada estado. E também sobre a auditoria externa, e aí o parecer da auditoria externa, que é cobrado por lei a nós, realizar. Ele se debruça, então, a auditoria interna do CalBR, com relatórios sobre os controles internos e os apontamentos que a auditoria externa faz em cada estado e também no CalBR, e o parecer conclusivo da auditoria externa. Duas peças são entregues ao CalBR e aos casos dos estados com relação à auditoria externa. Uma peça é o relatório, a outra peça é o parecer da auditoria externa. O quarto aspecto que a auditoria interna avalia é a dissemibilidade, ou seja, o exame da dissemibilidade à CPFI. Pode ou não pode ser aceito esse processo de prestação de contas para análise do CalBR? E este ano nós tivemos uma situação de dissemibilidade baixa, no meu entendimento, e vocês vão entender o porquê daqui. Alguns documentos são necessários para que o CalBR possa, de fato, analisar as contas e propor a CPFI, propor a homologação a esse plenário. Quem aprova a prestação de contas dos estados e do CalBR são os plenários de cada um deles. O plenário do CalBR, como a lei exige, a lei exige, não é o normativo do CalBR, é a lei que exige, homologa, simplesmente, essas prestações de contas. Se as prestações de contas são enviadas ao CalBR sem a devida comprovação de que elas foram aprovadas pelos seus plenários, o CalBR não pode colocar sequer as mãos nessa prestação de contas para análise. Nós somos desobrigados por lei a fazer isso. e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Sobre a metodologia que a auditoria interna faz, relatório da gerência de orçamento, aquilo que eu disse, relatório da assessoria de planejamento, o parecer da auditoria externa, isso compõe o que nós chamamos de parecer da auditoria interna. E o que é isso? Coloca na tela para mim quem está controlando o parecer da auditoria. Isso é um parecer da auditoria interna, é este o documento que a CPFI olha. É este o documento que a CPFI olha. Interessa a Comissão de Finanças e assim deve ser também na dos Estados este parecer. É um parecer onde você tem uma introdução sobre o Estado, a situação do Estado, sobre os documentos, sobre toda a base legal que compõe a análise desses documentos. Faça, por favor. esse é o parecer de um Estado que eu propositalmente está tarjado, obviamente, o Estado. E aí o cumprimento dos prazos com relação à Resolução 29, aquele fluxo que nós comentamos há pouco, teste também sobre a estrutura do relatório, identificação, informações contábeis, tratamentos, as recomendações, teste também sobre a situação financeira do Estado, então, descrição sobre como andam as finanças a partir das informações da gerência financeira do CalBR, sobre as informações do planejamento, a Comissão de Finanças do CalF, o que efetivamente ela recomendou, o que o plenário do CalF recomendou nas contas, é por isso que é importante as informações das deliberações, e, por último, sobre as informações da Auditoria Externa, os apontamentos da Auditoria Externa sobre isso, sobre cada tal Estado. Este é o documento que a Comissão de Finanças do CalBR se debruça em cada Estado da Federação, é feito um relatório desse, a partir da análise de toda a documentação já aqui exposta, e, a partir daí, a Auditoria Externa tece as suas considerações finais, interna, desculpa, tece as suas considerações finais e recomenda a CPFI elaborar a sua recomendação plenária. A CPFI pode concordar ou não com o que está escrito aqui. também é um poder de funcionária da Comissão Interna, e assim também deve ser no Estado. Volta a apresentação, por favor. Bom, então, continuando, esse é o cronograma que a gente havia combinado, lembra? Com relação à nossa deliberação nº 91, que depois virou 101. Então, encerramento contábil no dia 13, recebimento no dia 31, as análises da CPFI e a parte interna e o envio do relatório no dia 8. No dia 13, minha gente, a data que a gente tinha combinado, nove estados cumpriram o prazo. Nove. no dia 31, que era a data da versão final, isso para o fechamento lá contado. No dia 31, que era a data que a gente havia combinado, nenhum cal ou é cumpriu o prazo. Obviamente, a gente não conseguiu, como estava previsto, no dia 9 e 10, que a CPFI pudesse fazer análise e nem que o plenário do CalBR, no mês passado, na plenária passada de 23 e 24, pudesse fazer a análise da homologação da prestação de contas. E aí, nós propusemos, no dia 30 do mês de abril, através de um ofício da presidência do CalBR, estabelecer novo prazo para essas datas. Então, a data que era dia 31, que era para entregar a versão final do relatório do PCU, através do subcontinete, passou a ser o dia 5 desse mês. A reunião da CPFI, que era para ser dia 9 e 10 do mês passado, ficou para 7 e 9 desse mês. A homologação pelo plenário, que era para ser no mês passado, ficou para hoje, dia 22. Nós estamos sugerindo que o dia 8, no início desse mês, que era para envio, será segunda-feira. E aqui nós estamos com a data limite do dia 31. Essa não foi nós que estabelecemos, não foi estabelecida por nós, do Conselho. Essa foi estabelecida pelo PCU, e eu recomendo a todos cumprir essa data. Para pegar o mês de maio, com relação à análise da prestação de conta, este era o novo prazo, então, estabelecido pelo ofício da presidência do CalBR, para que a gente pudesse. Percebam, a CPFI fez isso, encurtou o prazo de análise da equipe técnica, correndo um risco enorme de ter que trabalhar dioturnamente, a noite inteira, para que os estados pudessem ter uma segunda chance, terceira, talvez, de enviar as prestações de contas, para que, neste plenário, era a data limite, porque dia 31 tem que ir para o TCU, os senhores têm que enviar as contas para o TCU, pudessem analisar as contas dos senhores. Esses estados cumpriram o prazo. E esses estados não cumpriram o prazo. Qual era a situação da prestação de contas que nós encontramos no dia 5? Dia 7, 8 e 9 era a reunião da CPFI. A equipe técnica teria de 5 a 7 para analisar as 28 prestações de contas, caso os 28 entregassem no dia 5. Lá no dia 5, nós percebemos que tem um grupo de 14 estados que tinha um parecer da auditoria interna, que é o que nos interessa na CPFI, com a situação regular. Então, eles estavam passíveis da gente, efetivamente, analisar na CPFI. Então, a análise da CPFI, a partir desses relatórios, foi também propor a homologação pelo plenário do Calberre, hoje, as contas desses estados como regular. Então, a recomendação, homologação da prestação de contas como regular, encaminhamento do relatório à gestão do TCU. teve um grupo de três estados, nós chamamos de grupo 2, que o parecer da auditoria interna recomendou a homologação regular com ressalvas. A CPFI acompanhou o parecer da auditoria interna e sugere ao plenário também da mesma forma, a homologação das contas desses estados como regular com ressalvas. Então, homologação como regular com ressalvas e também o encaminhamento do relatório de gestão ao TCU. Quais foram as ressalvas? É importante saber quais foram as ressalvas. No caso do Maranhão, não apresentou a execução do plano de ação e resultados conforme o item 2.2, 2.3 do relatório de gestão. Isso quem cobra é o TCU. A gente, na nossa normativa, cobra a mesma coisa, mas aquelas outras situações que nós colocamos no slide anterior. Sobre Minas Gerais, por que que ressalvou? Porque apresentou o déficit orçamentário patrimonial sem as devidas justificativas. Roraima não contabilizou o provisionamento regulamentar de férias de pessoal. Essas foram as ressalvas, os motivos pelos quais a CPFI está recomendando ao plenário a aprovação, a homologação da prestação de contas regular com ressalva. agora, houve um grupo de conselhos estaduais que estava pendente um desses dois documentos, a aprovação da comissão do Estado ou a aprovação da plenária do Estado. Esses Estados, nós não tivemos o que fazer com eles. Não poderíamos analisar as contas desses Estados, porque nós não tínhamos a informação necessária que elas estavam aprovadas. Se elas, se a gente não tem informação de que está aprovada, para a gente ela não está, então nós não podemos homologar. Compreenderam? Qual foi a situação de encaminhamento que a CPFI está propondo nesse plenário na deliberação que nós vamos ler há pouco? A CPFI não teve condições de apreciar o processo de prestação de contas, encaminhamento do relatório ao TCU sem homologação pelo plenário. Estamos propondo também na deliberação plenária que nós vamos ler há pouco, que a gente estabeleça um prazo de regularização das contas desses estados junto ao CAU-BR na data limite de 22 de 6 de 2015. Agora, tem um detalhe com relação a isso. A nossa normativa nos obriga a partir da análise dessas prestações de contas a partir do dia 22 que elas só poderiam só poderão ser homologadas com ressalva ou decretadas irregular pela tempestividade estabelecida pela resolução. Resumo, então, da ópera aqui. A deliberação vamos propor ao plenário do CAU-BR é pela homologação Acre, Lagoas, eu me confundo direto Amazonas, Bahia, Ceará, ADF, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo. Homologação com ressalvas do Maranhão, Minas Gerais e Roraima e sem condições de análise naquela condição do slide anterior e esses outros estados que estão aqui. Tem umas considerações finais que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. houve muita reincidência de erros cometidos nos exercícios anteriores. Na análise da prestação de contas, do parecer da auditoria externa, pelos apontamentos que a gente observou, os estados nas suas prestações de contas estão cometendo os mesmos erros, exatamente os mesmos erros. Então, era importante os senhores conhecerem isso, cobrar da equipe técnica dos senhores, a atenção para o cumprimento desses apontamentos. Há também uma diferença entre a informação da execução orçamentária no plano de ação que os senhores informam, preenchem, do fechamento contábil que é também formado pelos senhores. Há uma diferença nisso. Em determinado grupo de atividades vocês gastaram tanto, chega no fechamento contábil e a gente vai ver gastaram outro tanto. Então, há uma diferença. Em boa parte dos casos pode ter sido algum erro material, mas em outras não. Então, também atenção para o processo de prestação de contas de 2015. É importante que a gente consiga fazer com que esses números de fato batam. Qual é o número que nós consideramos? Nós consideramos o número de fechamento contábil, que é o número oficial do que foi realizado frente ao que foi planejado. E, como os senhores puderam perceber, há um descumprimento grande dos prazos normativos que a gente estabelece. E aí, a gente também precisa prestar atenção, porque, dessa vez, deu para fazer uma ginástica e empurrar até o segundo tempo para que a gente conseguisse analisar a prestação de contas desses dois blocos iniciais. Mas não deu para fazer do último bloco. E, se continuar assim, talvez esse último bloco aumente na próxima prestação de contas. Era isso que eu tinha para poder apresentar aos senhores. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. o Anderson, já temos o início de inscrições aqui. Não vai... Anderson? Estou ouvindo. Não tem as deliberações? Nós podemos fazer de duas formas. a gente pode ler a deliberação plenária do CalBR e abrir o processo de discussão sobre a deliberação plenária do CalBR, que é uma deliberação separada da deliberação plenária do Cal dos Estados, ler em seguida do Cal dos Estados, abrir o processo de discussão efetivamente sobre uma e depois o processo de votação e o processo de discussão sobre a outra, ou tirar dúvidas gerais sobre todas essas informações que a gente colocou aqui e agora. O senhor decide. Que agora misturou um pouco. A informação, a informação, ela é geral para as duas prestações de contas, mas o processo de discussão e o processo de votação vão ser feitos separados. O processo de votação será feito separado. Então, veja se essa sugestão vai bem. Primeiro, abrimos sobre o BR, abrimos inscrições aqui para discussão, tirada de dúvida e tal, sobre a prestação de contas do Cal Brasil, votamos a deliberação que trata do Cal Brasil, depois abrimos a discussão sobre os calos estaduais e votamos os calos estaduais. Melhor assim? Perfeito. Então, vamos, nesse instante, vamos abrir a deliberação muito longa? Não. Pode suspender um pouquinho ali? O esforço que a CPF fez ao trazer essas informações de forma, assim, numa apresentação foi para evitar que a gente tivesse que ler cada deliberação de cada estado sobre esse aspecto, ou seja, todos esses aspectos que nós colocamos aqui nessa apresentação são os aspectos que fundamentam a deliberação. Está perfeito, muito bom, porque, vamos dizer, fica bem transparente para todos nós acompanharmos. Eu ressalvo aqui que, de fato, eu acho que o nosso conselho, ele está muito bem posicionado diante das exigências do TCU. nós temos, desde o primeiro ano, temos tido muito zelo, e a equipe realmente merece cumprimentos e aplausos, porque tem procurado orientar as equipes dos CAU estaduais e tudo, para que possamos levar algo homogêneo e responsável para o TCU. Eu posso afirmar, pelo que tenho conversado com a Comissão de Finanças aqui do CAU Brasil, e pelo que eu tenho conversado com os outros conselhos, na reunião do Conselhão, dos diversos conselhos, que o CAU Brasil realmente está muito bem organizado, o CAU no Brasil está muito bem organizado, está realmente na vanguarda desse... E, assim, deve prosseguir tentando reduzir essas dificuldades que ainda acontecem. Então, é bom que todos tenhamos a informação para que todos possamos contribuir, colaborar uns com os outros para melhorar ainda mais. Bem, mas pode suspender o que delibera? Bom, é sobre a aprovação do CAU Brasil. Então, vamos abrir a inscrição primeiro para os assuntos do CAU Brasil. Temos duas inscrições, o Luiz Afonso e o Giovanni. São sobre o CAU Brasil ou o CAU dos Estados? É um breve só parabéns ao Anderson, porque um assunto que para nós é muito difícil de entendimento, ele conseguiu com a equipe dele traduzir de uma forma leve e que todos nós tivemos um entendimento bastante grande do assunto. Então, é só parabenizar o trabalho feito pela comissão e a sua equipe de apoio do CAU BR. Luiz Afonso. Primeiro, eu queria, presidente, parabenizar a equipe do Anderson e dos assessores, todos eles, porque, dessa forma, eu acho que tanto os conselheiros federais quanto os presidentes conseguiram entender como é que se faz uma prestação de contas, quem não tem costume, quem nunca foi gestor, e foi de uma forma didática. Quer dizer, eu quero parabenizar, antes, a toda a tua equipe, sabe, pela essa boa apresentação. E só fazer uma pergunta, aquela data, 26 de junho, o CAU RR, ele pode corrigir o erro, a coisa e mandar para cá? Você botou uma data de 20 de junho, no final. 22 de junho, se não me engano. 22 de junho. Você tem um mês... É segunda-feira. Isso. Não, 22 de junho, é um período em que, a partir de hoje, até o dia 22 do mês que vem, a gente está sugerindo que o plenário autorize os CAUs dos Estados a encaminhar de novo ao BR as prestações de contas para que a gente possa, então, a partir de toda a documentação completa, estabelecer a análise do processo de prestação de contas. Essa é a intenção que a gente tem. Porque eu estou vendo no calendário, dia 22 de junho a segunda-feira, 25 e 26, 25 e 26, nós temos plenária. Quer dizer, 22 é segunda-feira, 25, 26, quinta e sexta. A ideia é aprovar 25 e 26? Veja bem, eu vou aproveitar e esclarecer uma situação aqui. O fato dos Estados do Grupo 3 não, se assim o plenário decidir, não ter as contas homologadas pelo CAU-BR não impede que os senhores as encaminhem até o dia 31 desse mês para o TCU. Deixar claro e evidente isso. se o TCU vai cobrar a homologação do CAU-BR e lá nos estados para que ele possa analisar, é um problema do TCU. Muito provavelmente cobrará esta situação. Por isso é que nós estamos estabelecendo um prazo de 30 dias a partir de hoje para que os senhores tenham chance de corrigir este cumprimento com os normativos do CAU-BR. Apesar da normativa do TCU não exigir isso, jurisprudência estabelecida nesse órgão de fiscalização, por exemplo, já cobrou procedimentos de licitações de órgãos que não precisavam elaborar, mas que tinham regimento interno e procedimentos licitatórios internos como norma a ser cumprida por esses órgãos. Então, é perfeitamente razoável que o TCU, ao buscar a análise desse processo de prestação de contas dos estados, ele exija que os estados cumpram com o normativo estabelecido pelo Conselho. São eles a aprovação do seu plenário, a aprovação na CPFI e a homologação no plenário do CAU-BR. É por isso que nós estamos estabelecendo essa data. Não tem pressa, presidente, com relação a isso, por conta da proximidade do dia 22, porque os senhores terão que encaminhar no dia 31, de qualquer maneira, eu aconselho, entregar as prestações de contas ao TCU, ainda que sem a homologação do CAU-BR. Aí encaminha para cá dentro do período de 30 dias, porque as falhas não foram muitas. A Anderson, e esses estados, como é que estão as contas dele? Não sei. Não sei porque nós não analisamos. A CPFI não sabe. A equipe técnica pode ter uma ideia, porque também não ficou parada a partir do dia 9, a partir do sábado não ficou parada. Os estados começaram a mandar e a cumprir com essas lacunas e eles começaram a analisar, até para adiantar todo o nosso trabalho. Então, é isso. Pode receber até dia 22, para que a CPFI possa, no mês de julho, analisar e trazer para a plenária de julho a homologação da prestação de contas desses estados. Bem, nos anos anteriores, nós sempre enviamos o bloco completo. Este ano, o procedimento da ADN mudou. O TCU, na prestação de contas dos exercícios de 2013, que foi enviado em 2014, obrigava o CalBR a encaminhar as contas dos estados. Para o exercício de 2014, e a ser enviado em 2015, a obrigação passa a ser dos estados encaminhar cada prestação de contas. A obrigação do CalBR é encaminhar o consolidado contábil disso, e, assim como nós estamos propondo pela CPFI, este relatório com a situação das homologações das prestações de contas dos estados. É isso que o CalBR tem que fazer, e os estados, o BR não pode mais enviar a prestação de contas dos senhores ao TCU, como foi feito no período passado. Vamos nos esforçar para ver se, no próximo período, no próximo ano, voltemos a entregar é consolidado, não é, Anderson? Porque, de fato, é melhor, denota uma organização adequada e tudo, e é bom, para todos nós, principalmente, principalmente para os presidentes. Colega Renato Nunes. Bom, também quero cumprimentar esse trabalho magnífico que, para nós arquitetos, é muito chato. Por conta disso, fica mais magnífico ainda saber que foi tão bem feito. Agora, para o Tribunal de Contas, é um quadro importante. Eles olham tudo isso sobre a ótica do Tribunal de Contas. A minha curiosidade, a minha indagação, é a seguinte, nas várias tabelas expostas pelo meu charal, Renato, ficou sempre muito marcada, situações de projeção e resultado. Sempre uma diferença entre o que se esperava e o que aconteceu. nos vários sentidos, nas despesas, não. Esses buracos foram analisados do ponto de vista da qualidade, o que significa isso, onde é que nós, se nós erramos, se a gente pode corrigir, se isso tem alguma forma de indicação dos nossos futuros desempenhos de verba, em alguns setores pode parecer um pouco mais sensíveis. aquela preocupação levantada pelo colega hoje de manhã sobre o negócio. Nós temos aí um quadro de fluxo de caixa que talvez a gente possa fazer uma avaliação, agora, do ponto de vista racional, de ver aonde, o que pode acontecer, o que a gente pode fazer com isso. Colega Renato, esse é o próximo passo que a CPFI tem no seu planejamento em 2015. Discutimos muito isso lá, o colega Heitor é um dos entusiastas dessa ideia, o colega Aroudo, inclusive, também nos cobra isso na reunião do Conselho Diretor, olhar para a qualidade do gasto que o nosso Conselho, nosso Conselho, os Estados e o BR, está fazendo, é importante e é o próximo passo que nós vamos fazer. Nós avançamos muito com esse procedimento do planejamento estratégico, dando suporte à elaboração de um orçamento. A gente percebe erros com relação à informação do planejamento estratégico à parte contábil. É preciso, de fato, olhar agora um pouco mais sobre a qualidade da execução dessas atividades que estão sendo propostas pelos colegas. E é isso, de fato, que a CPFI vai se debruçar na prestação de conta do exercício de 2015, quando analisadas lá em 2016. E todo o acompanhamento será feito em 2015 nesse sentido, tanto do planejamento, está na base da CPFI sugerir a contratação de um software para acompanhamento do planejamento estratégico, da execução do orçamento do ponto de vista dos planos de ação. Aí nós não vamos ter mais a possibilidade de ter essa diferença se esse software for integrado com o Syscontinete. Só vai para o Syscontinete aquilo que você informar que executou no plano de ação. Tem que bater com o contábil. Entendeu? E aí a gente vai começar a ter uma análise um pouco melhor sobre a qualidade do gasto. A qualidade do gasto, eu só gostaria de lembrar, a gente decide não é na execução do orçamento, a gente decide no planejamento desse orçamento. É quando nós vamos fazer o planejamento orçamentário é que nós estamos decidindo sobre a qualidade do gasto que nós queremos ter. Se vamos comprar uma sede, se não vamos, se vamos aplicar aqui e acolá, e através das diretrizes que esse plenário estabelece para todos os conselhos, com gasto percentual sobre a fiscalização, o teto estabelecido para o gasto com o pessoal, para que possa, em contrapartida, ter o outro percentual para investimento. E nenhuma instituição se requer ter gasto de pessoal maior do que o gasto com investimento, com possibilidade de investir. Então, são essas discussões e que são interessantes que nós temos que fazer na elaboração do orçamento para que nós consigamos controlar o gasto orçamentário. O Renato apresentou, colega Renato, de forma geral, essas diferenças. Em boa parte delas, é positivo. Em algumas delas, em algumas delas, foi muito assertiva o que se previu gastar, o que se efetivamente realizou. Na área de capital, é que houve o buraco. Perceberam? Na área de capital, se previu gastar, aplicar os recursos de capital em determinada monta e aí não consegue. Outra coisa que chama a atenção, saltam os olhos, é um superávit de 90 milhões de reais. Superávit, minha gente, é o dinheiro que não está dentro do orçamento. É fora aquilo que você vai arrecadar no ano para fazer frente ao exercício do ano. 90 milhões? Isso, obviamente, é fruto do processo de instalação do Conselho. O processo de instalação do Conselho não deu condição ao Conselho fazer as atividades que precisariam ser feitas, ou seja, a operacionalidade desse gasto. E como o recurso é compulsório, ele entra. Não tem como você barrar o recurso para ficar com superávit menor. Então, daqui para frente, é que a gente tem que observar o crescimento deste superávit. Se ele, de fato, aumentar muito, aí nós temos que estabelecer uma política para isso. Aí nós temos que estabelecer uma política para o gasto deste superávit. Observar as nossas taxas, os valores dos nossos RRTs, os valores das nossas anuidades. É essa situação que a gente tem que chamar a atenção. Mas eu acho que o corte tem que ser feito agora em 2015, a partir de 2015, observar a execução do orçamento, a realização do orçamento, da arrecadação, e observar, então, esse superávit para ver se, de fato, nós estamos agora com a máquina posta, em andamento, nós estamos vacilando na hora de fazer a execução do orçamento. Obrigado, Anderson. Nós temos aqui inscritos os colegas Arnaldo, Oswaldo, Heitor, Guivaldo e colega P. Eu não vou deter essa discussão, vou deixá-la correr enquanto for necessária, já que trata de um assunto de especial interesse de todos. Mas, quero lembrar que já são 16 horas. Então, se houver repetição de informações, vamos tentar reduzir. E vou sugerir, então, Anderson, em vez de rebater um a um, vamos deixar que três, digamos, três falem, depois mais três, e aí a relatoria se manifesta para tentar ter mais concisão nas informações. Está bem? Pode ser assim? Vamos lá. Arnaldo, por favor. É o seguinte, eu não quero lamentar, nem explicar, nem muito menos me desculpar, mas a situação que a gente enfrenta. Então, mudou a gestão, no nosso caso. A gestão foi mudada, funcionários pediram demissão, a turma, praticamente, ficaram duas pessoas da antiga gestão, lá dentro, tomando conta disso, pessoas novas tratando do assunto. Então, e eu gostaria que essas observações que o Anderson fez, que nos encaminhassem também, porque eu acho que é um roteiro muito bom, elogio, fantástico, e extremamente fácil de entender, fácil de perceber, você conseguiu que a atenção das pessoas ficassem, inclusive, a sua physique de role aqui, andando para lá e para cá, genial, entende? Então, mas é isso, entende? Eu acho que nos ensinar, ter essa cartilha, é muito importante, principalmente nessa mudança de gestão, entende? Que a gente chega lá e espanta, a gente espanta. Muito obrigado. Obrigado, Arnaldo. Ficou registrado, inclusive, o physique de role. Colega Oswaldo, na sequência, e o colega Heitor. Bom, vendo esse superávit, eu penso da seguinte maneira. O nosso superávit financeiro, ele está aplicado hoje na única possibilidade de aplicação financeira que nós temos com segurança, que é a caderneta de poupança, na maioria dos casos. A caderneta de poupança rende uma ninharia, se você enxergar e olhar o mercado. Eu vou citar um exemplo muito rapidamente. Durante uns dois ou três anos, nós mantivemos cerca de 900 mil reais de superávit. E eu só fui me atinar esse ano para isso, que nós estávamos, na verdade, perdendo, eu estava gerenciando mal os recursos que nós tínhamos de superávit. Porque as aplicações na caderneta de poupança são, o resultado é sempre irrisório. e aí eu procurei, então, uma forma de aplicar isso e mobilizar isso em uma sede. O Mato Grosso do Sul, embora tenha uma boa sede, ela é alugada. E eu tenho um contrato de seis anos que vai vencer, ao final do meu mandato, em um edifício que está alugado por 18 mil reais hoje, mas, na região, o edifício com aquela configuração, com aquelas dimensões e qualidade, está em torno de 60 mil reais o aluguel mensal. Ou seja, se eu não fizer uma previsão agora, para quem vai me substituir daqui três anos, essa pessoa vai pegar um aluguel de 60, 80 mil reais à época, e significa que o CAL vai ter que retroceder da condição que conquistamos desde o início, desde a... porque nós não planejamos uma condição melhor, eu me sinto mal, porque eu não trabalho assim, eu trabalho sempre planejando. Em função disso, então, tentei buscar recursos, existem recursos para aquisição de terreno ou de imóveis. E a constatação que eu fiz foi, se há dois anos atrás eu tivesse investido esses 900 mil reais num terreno, eu teria comprado um terreno em região privilegiada, com uma dimensão ótima, e que nos atendesse e atenderia o CAL para o resto dos nossos dias, ou pelo menos por muitos anos, lá no Mato Grosso do Sul, nós só temos três milhões de habitantes, no Estado inteiro. Bem, o que eu propus, então? Cheguei a conversar com o Anderson, cheguei a conversar com o presidente Haroldo, na possibilidade, aí eu acho que todos deveriam pensar nisso, se nós não pudéssemos trabalhar internamente com uma espécie de um projeto de financiamento interno, com juros até melhor, maior do que a poupança, isso nos paga, isso, aqueles superavitários poderiam, inclusive, ter renda melhor, lucro efetivo, renda melhor, dessas aplicações, mas internamente, porque se eu for no mercado, eu não consigo mais hoje nada além do que um e pouco por cento, enquanto a poupança não me rende isso. Ou seja, nós não estamos gerenciando bem os nossos recursos, os nossos superávites não estamos gerenciando da maneira, não estamos cuidando do patrimônio, eu entendo que não estamos cuidando do patrimônio dos arquitetos brasileiros, se nós não iniciarmos um processo nesse sentido. Ou vamos imobilizar para obter, pelo menos, a correção real dos nossos recursos, atendendo, principalmente, aqueles estados que não têm o dinheiro suficiente, por exemplo, para fazer inversão desse capital em imóvel, em condições melhores. Então, isso é uma proposta que eu deixo, na verdade, presidente Haroldo, eu deixo uma proposta de nós pensarmos, os conselheiros pensarem numa possibilidade de criar esse autofinanciamento, isso é comum nas corporações. Muito obrigado. Obrigado, Oswaldo. Fica anotado e está alinhado com a discussão, inclusive, que tivemos pela manhã aqui. pela ordem aqui, o colega Heitor, aí eu vou devolver aqui para o Anderson, para ele comentar esses três, se tiver algo a esclarecer. Heitor? Bom, colegas, principalmente, presidentes, a partir da colocação do colega Conselho Federal de São Paulo, Renato Nunes, onde ele levantou a questão da qualidade do gasto, gostaria de rapidamente fazer alguns comentários, porque, além de todo esse trabalho que foi feito pela comissão esse ano, para o ano, estaremos em um trabalho redobrado, porque, além dos aspectos contábeis e financeiros, que foram a base das nossas análises e sugestão de deliberação, nesse ano, nós vamos começar a iniciar o processo de análise da qualidade do gasto, a partir do que foi definido como percentuais mínimos de aplicação, o máximo, com relação ao nível de execução orçamentária, ao percentual do pessoal e, principalmente, o pessoal mínimo de fiscalização, que é de 20%. A comissão não analisou essas questões. Eu, por curiosidade, fiz uma rápida leitura dessa situação da fiscalização e faço um alerta aos colegas presidentes. A grande maioria está com um percentual de fiscalização bem abaixo dos 20%, que é o mínimo que nós determinamos para ser executado nesse ano. Então, ainda há tempo de se avaliar isso e de se corrigir, então, esses percentuais, porque isso vai constituir, esse é motivo de análise e vai ser esse motivo também, enfim, da análise final, considerada pela comissão. Para vocês terem uma ideia, e bem porque existe uma inconsistência muito grande nessas informações. A gente percebe que os causos ainda não têm claro o que informar com relação ao gasto de fiscalização. É importante discutir-se aí e estabelecer, então, esses critérios bastante claros, porque, em algumas situações, a gente percebe que existe uma não conformidade. Só para citar um exemplo, o Estado de São Paulo, por exemplo, ele gastou 9 milhões, ele disse que gastou 9 milhões com fiscalização no ano passado, o que corresponde a 41% do orçamento. isso seria maravilhoso se fosse verdade, eu não acredito, acho que nesse processo deve estar inserida uma série de despesas que não foram diretas à fiscalização, podem até ser despesas indiretas, mas a gente precisa discutir para exatamente a gente saber e ter uma noção clara do que a gente pode considerar como despesas de fiscalização ou não. Mas é isso, a gente precisa ter atento que esse ano vai ter, a análise vai ser ampliada e que, para o ano, a gente discuta a possibilidade de também colocar nas nossas programações, nos planos de ações, percentuais mínimos também de investimento nas questões éticas e nas questões de valorização do exercício profissional. Então, com isso, a gente avança e a gente, então, cumpre o que a lei nos obriga a fazer, principalmente quando a gente passa a atender o parágrafo primeiro do artigo 24. Ok, é isso, obrigado. Obrigado, Heitor. Bom, não houve pergunta no bloco? Só uma parte, presidente, como você colocou a questão de São Paulo, comentando que nós não poderíamos ter gasto isso, eu não estou com o documento aqui, mas a gente jamais faria uma observação de algo que nós não teríamos feito. Só para esclarecer, o que está lá, nós fizemos, eu não sei se eu não estou com o documento aqui, mas jamais iriam fazer uma inconfidência de colocar um valor que nós não teríamos feito. Obrigado, beleza. Bem, não tivemos pergunta, tivemos, recomendo, uma sugestão do colega Oswaldo e tudo, então vamos prosseguir aqui na relação dos inscritos, colega Guivaldo, na sequência, colega Pi. Bom, boa tarde a todos. Sem querer ser repetitivo, mas eu não poderia deixar de deixar aqui o meu registro de congratulações pelo trabalho da comissão e na pessoa do seu coordenador, o conselheiro Anderson, me congratulo pela qualidade do trabalho e pelo didatismo da apresentação. Então, parabéns, um trabalho muito bom e, ao fazermos isso com os resultados que estão apresentados, reforço um compromisso coletivo com uma das bandeiras do conselho que é a questão ética. Nós estamos tratando com recurso público e o bom uso disso é um compromisso que deve ser realmente a nossa bandeira. Então, nesse sentido, eu penso que, embora que a comissão e o CalBR, a equipe técnica têm prestado todo tipo de assessoria e acompanhamento e têm tido boa vontade na orientação do uso dos recursos na prestação de contas, mas talvez seja possível ainda elevar esse patamar, particularmente, com os CAUs que ficaram no Grupo 3 e, em especial, aqueles que tiveram uma renovação de presidência. Porque eu acho que ficaria realmente um compromisso e um acordo coletivo. O CAU nasce de uma forma federativa e esse espírito de interdependência, de solidariedade, acho que deve prevalecer até o último momento. Ou seja, eu sei que existem regras, existem procedimentos, devemos transgredir nisso, mas reforçar essa política de apoio e assessoramento àqueles colegas que tiveram questões que não ficaram ajustadas ainda na prestação de contas, conforme o que foi apresentado, mas refinar um pouco essa ajuda no sentido que todos, no final, estejamos dentro de um patamar de excelência que deve ser sempre o compromisso desse Conselho. Obrigado. Certamente. Obrigado. Colega Pi, e depois eu devolvo aqui para a relatoria. Alô, eu tenho uma pergunta, que é, se eu entendi bem, neste ano, o CalBR não mandará mais essas contas consolidadas dos Cal estaduais para o TCU. E, se eu entendi bem também, cada um de nós deveríamos mandar por conta própria as nossas contas. Se é isto, nós, no Cal do Rio Grande do Sul, necessitaríamos de um documento da aprovação da CPF e da homologação hoje desse plenário. Se não, é isto. Nós teremos a responsabilidade de mandar. Então, cada uma, cada uma conta é uma conta individual. Então, cada uma, cada uma prestação de contas terá que receber esses documentos agora, urgentemente, para poder encaminhar. Eu entendo assim. Eu vou, eu vou tentar esclarecer. Eu gostaria que o Helder ficasse atento à minha fala aqui para me corrigir, se caso eu tivesse. A obrigação de demonstrar as contas ao TCU é de cada estado conforme a normativa que ele estabeleceu para as contas do exercício 2014. A obrigação do CalBR é encaminhar o consolidado contábil do processo de prestação de contas, que também, o processo de prestação de contas, ele conta com o resultado contábil, que é o fechamento do balanço do ano, e o relatório de gestão do TCU, que é esse relatório que os senhores enviaram com todas aquelas informações que eu passei há pouco, do ponto de vista do planejamento e tudo mais. Isso é de obrigação do Estado mandar. O BR vai mandar o consolidado contábil, aquilo que ele vai buscar anúncios continentes que os senhores fecharam na data, eram para ter fechado, na data prevista do dia 3 de fevereiro, mas todos conseguiram fechar com algum atraso, mas conseguiram fechar. Então, o BR vai fazer este consolidado contábil e vai encaminhar o TCU. Vocês vão encaminhar a contabilidade de vocês, o relatório de gestão do TCU que vocês nos encaminharam aqui, o parecer da auditoria externa, caso queiram, a deliberação plenária aprovando as suas contas, caso queiram, a deliberação da CPFI que analisou e encaminhou ao plenário, caso queiram. Perfeito? Mas é responsabilidade do Estado encaminhar as suas contas ao TCU. Nós encaminharemos, de novo, o consolidado contábil e este processo de deliberação, dizendo ao TCU o que nós homologamos e o que nós não homologamos. Então, exatamente, conselheiro Anderson, nós, então, devemos mandar a aprovação da CPF, caso queiramos, e eu quero dizer que queremos. E eu também acho que nós queremos a homologação dessa plenária hoje se for homologada, porque eu mandaria um processo completo, independente que casaria com aquilo que o CAO BR mandará. Esse é o objetivo. e o objetivo. Então, vamos, de qualquer maneira, como é uma mudança de procedimento, vamos procurar encaminhar para todos, inclusive para os que não estão aqui, uma orientação, então, que está havendo uma mudança de procedimento. Eu cochichava aqui com o Anderson, trocava uma ideia, porque nós temos discutido muito esse assunto nas últimas semanas, Anderson e eu, e outros membros da comissão também. Mas esse detalhe eu não tinha também me apercebido, eu não tinha opinado, que o que eu penso é o seguinte, uma coisa é, vamos dizer, a obrigação, o que é obrigado, o que tem que fazer, e outra coisa é o que pode fazer. Se fosse submetido a uma discussão esse assunto, e se nós pudéssemos manter a situação de encaminhar o bloco completo e tudo, eu até, vamos dizer, torceria para que essa segunda alternativa se mantivesse, encaminharmos o pacote completo e tudo, porque fica sendo o último filtro feito aqui dentro mesmo. Atenção, Distrito Federal, faltou um documento, põe aqui, é melhor do que esperar três anos e ver, ah, faltou um documento, o TCU já sai na voz do Brasil. Então, eu me inclinaria para esse lado, após ser melhor informado, naturalmente, o pessoal aí que é profissional na área. Em todo caso, vamos, então, eu peço já ao Hélder, o pessoal da gerência financeira, sob a coordenação da Comissão de Finanças, que, vamos dizer, ficando estabelecido essa mudança de procedimento, que façamos, então, uma correspondência formal, imediatamente, para mandar na segunda-feira, se possível, alertando aos caos estaduais, que façam as suas próprias revisões, tudo, para não haver uma mudança, assim, no que nós estamos tentando construir junto aos órgãos de controle. Colega Janô? Eu liguei agora para o Rio de Janeiro, acontece o seguinte, realmente, a ata já foi, a aprovação na plenária foi encaminhada para aqui, aqui já foi identificado que chegou, só que chegou após a reunião da CPFI. Então, eu gostaria agora de saber como é que a gente faz, porque não vai ser, portanto, homologado. Veja, nós, a partir de segunda-feira, a equipe técnica está orientada a buscar todas as transmissões que foram feitas a partir do dia 9, até segunda-feira, todas as transmissões e verificar como se fosse o prazo regular. Quais são os documentos que estão, estão todos os documentos, vamos encaminhar de novamente para os estados. A sua última transmissão no dia 21 foi assim, faltou esse e esse documento, ou seja, é o mesmo procedimento até o dia 22 do mês que vem, para que a gente possa fazer. Chegou do Rio de Janeiro, está tudo ok? Tudo ok do ponto de vista da documentação? Vamos encaminhar para vocês. Está ok do ponto de vista da documentação. Então, passaremos a fazer análise técnica, toda essa análise, novamente, daqueles que entregarem até o dia 22. A partir daí, a CPFI vai analisar e vai trazer o plenário para o mês de julho. É este o procedimento. Os senhores serão informados, a partir da semana que vem, do que documento falta, porque vários entregaram depois da CPFI. A colocação do colega Arô de entregar o bloco, para esta prestação de contas, fica prejudicada, porque nós não temos a análise desses 10, da prestação de contas. Nós não podemos entregar essas contas ao TCU, a nossa análise, porque simplesmente nós não a fizemos. E não vai dar tempo de fazer até o dia 31. Então, se fosse para entregar um bloco, seria o bloco dos 14, mais o bloco dos 3. Agora, isso não dispensa, não dispensa a entrega dos senhores diretamente ao Tribunal de Contas. Não dispensa. Ainda que a gente ache que possa mandar, mas isso não dispensa. E cuidado com a data. Temos informação que as multas são vultuosas com relação à não entrega na data. 20 pau para lá. E é debitado ao gestor, ao gestor, ao presidente, que é ele que tem a obrigação de mandar, com ou sem aprovação do seu plenário. Mas ele que tem a obrigação de mandar. Obrigado, Andrés. O colega Osvaldo, na sequência, o colega Giovanni Bonetti. Bom, é só uma dúvida. O Mato Grosso do Sul está nessa relação dos 10. Então, eu estou preocupado, naturalmente. Eu sei que aconteceu também, porque a nossa plenária aconteceu recentemente, a aprovação. Mas não é isso que eu gostaria de saber, se é possível encaminhar o documento ao TCU, que o CalBR encaminhe o documento ao TCU, no prazo de 31, mas dizendo que, embora não homologados, aqueles em que se identificou que está tudo correto, que poderá ser homologado com prazo na próxima plenária, por exemplo. Nos ajudaria isso, se for possível. De qualquer maneira, o que o relator já propôs, até o dia 22 encaminhar, fazem a análise, na primeira plenária de julho, homologa, quando o TCU cobrar, ou antes que o TCU cobre, o carro estadual encaminha. Foi o que eu entendi aqui. Colega Bonetti. Deleio, deleio. Apesar de ter sido muito bem didático aqui, eu acho que eu perdi alguma questão sobre isso. Eu validei agora, na verdade, nós estamos devendo só aquela questão que nós conversamos, e aí já estamos reajustando isso. Mas eu digo o seguinte, Anderson, como vamos que hoje nós tenhamos esse documento todo pronto e validado todos os itens que nós deveríamos ser entregues. Quem vai arremeter ao TCU, mesmo não tendo deliberado em plenária questões assim, é o CalBR, o documento como ele está aqui, é isso? Ou nós é que faremos esse envio direto? É uma dúvida que eu tenho. De novo, o envio da prestação de contas dos estados é obrigação de cada presidente encaminhar ao TCU, independentemente... Dos ritos. Independentemente se o CalBR resolver encaminhar a prestação de contas dos estados que foram analisadas hoje aqui e homologadas. Independentemente. O TCU, eu espero que os senhores encaminhem, não que nós encaminhemos. Está bom. Aron? Colega Tony Malheiros. Colega, é só para lembrar uma coisa, para facilitar o entendimento de vocês. Vocês lembram do último dia da declaração da Receita Federal? O diretor da Receita Federal chegou e falou assim, entreguem, depois vocês consertam, mas entreguem. Só isso. Aroudo. Aqui, Aroudo. Cristiano. Por favor, Cristiano. É que o som vem do mesmo lugar, eu fico sem saber onde é que está a pessoa. Desculpe, Cristiano. É porque Anderson está falando sempre aí que esse ano, o data de 3 de fevereiro, não foi cumprida por nenhum cálculo. Eu queria fazer só uma sugestão que nos anos de transição, em que novas diretorias e presidências estão se estabelecendo, que tivesse um prazo mais maleável. Eu tomei posto no dia 20, no dia 3, eu tinha que mandar para o CAL BR, uma prestação de contas de uma gestão anterior com uma comissão nova que tinha que fazer esse relatório. Então, realmente, ficou impossível. Sem experiência, sem conhecimento. Então, ficou impossível cumprir esses prazos. Então, em anos de transição, que a CPFI nos dê um prazinho melhor para trabalhar. Colega Cristiano. Na realidade, o que tinha que ser entregue em 13 de fevereiro era o fechamento contábil. Sem muito medo de errar e apertar um botão. Porque ele é feito, os lançamentos no Syscontinete, se os lançamentos fossem feitos mês a mês, como determina a boa prática dos gastos efetivos contabilizando mês a mês, dia 2 de janeiro era apertar um botão. Desde que eu tiver essa informação, Anderson. É difícil quando você está assumindo sem conhecimento. Entendo. É simples. Desde que se saiba. Bem, eu creio que já diga, Fábio. Qual seria o botão? Enter. O verde. Bom, acho que pela descontração, acho que já estamos aí esclarecidos. Nós temos alguns itens de pauta que são importantes também. Se tivermos já informados, então vamos proceder à leitura da primeira deliberação. projeto de deliberação e votar, depois ler o segundo e votar. Por favor, Anderson. Não, está ok. esse aqui está sem fio. Deliberação plenária, DP, ABR, número 013, 2, barra 15, de 2015. Aprova a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, referente ao exercício de 2014 e da outras providências. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, do CalBR, nos usa as suas competências previstas nos artigos que se repetem, considerando os prazos determinados para apresentação dos documentos necessários à análise da prestação de contas, considerando que as análises foram consubstanciadas no parecer da auditoria interna sobre o processo de prestação de contas 2014 do CalBR, emitido pela respectiva área técnica do CalBR, devidamente arquivado no processo administrativo em referência, considerando considerando o parecer da auditoria interna do CalBR, o qual formou opinião pela regularidade do processo de prestação de contas do CalBR, levando em conta os seguintes aspectos. 1. A prestação de contas foi elaborada de acordo com a resolução do CalBR 29, de 27 de junho de 2012, contendo o relatório de gestão a ser encaminhado pelo Tribunal de Contas da União, nos termos da decisão normativa número 134 barra 2013, alterada pela decisão normativa número 139 barra 2013 e as demonstrações financeiras foram auditadas pelo auditor independente que emitiu o relatório sem ressalvas, considerando a deliberação 25 barra 2015 CPFI CalBR, a qual recomenda o plenário do CalBR a aprovação pelo processo de prestação de contas do CalBR relativo ao exercício de 2014 como regular, deliberou aprovar na forma do anexo a essa deliberação plenária a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CalBrasil CalBR referente ao exercício de 2014 como regular, 2, encaminhar a referida aprovação e relatório de gestão para análise do Tribunal de Contas da União nos termos da decisão normativa 134 2013, alterada pela decisão normativa 139 2013. é isso senhor presidente. Obrigado Anderson. Então, pergunto, os colegas estão informados, podemos entrar em regime de votação? Podemos. Então, Rodrigo, cadê o Rodrigo? Por favor, é isso. Então, o sisteminha. Então, por gentileza, o plenário do CalBrasil, em regime de votação, por favor, cliquem, um sim, dois não, três abstenção. instituições de ensino, ausente. Então, encerrado o processo de votação, por favor, o resultado. 25 votos a favor e uma abstenção, colega do Pará. Então, aprovado, sem votos contrários. Por favor, Anderson, a deliberação seguinte. Põe na tela, por favor. A deliberação da homologação da prestação de contas dos estados. Vamos lá. Deliberação plenária DP-ABR número 13 2 barra 2015. homologa a prestação de contas dos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados referentes ao exercício de 2014 e da outras providências. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das suas competências previstas nos artigos todos abaixo que se repetem, considerando os prazos determinados para a prestação dos documentos, para a apresentação dos documentos necessários à análise da prestação de contas, considerando que as análises foram consubstanciadas no parecer da auditoria interna sobre os processos de prestação de contas de 2014 do CalUF, emitidos pela respectiva área técnica do CalUBR, devidamente arquivados em seus respectivos processos administrativos, considerando as deliberações emitidas pela Comissão de Planejamento e Finanças do CalUBR a respeito das prestações de contas do CalUF, consubstanciada nos pareceres da auditoria interna do CalUBR, deliberou 1. Homologar como regular o processo de prestação de contas referente ao exercício de 2014 dos seguintes estados, Acre, Lagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. 2. Homologar como regular com ressalva o processo de prestação de contas do exercício de 2014 dos seguintes estados, Maranhão, Minas Gerais e Roraima. 2.1. Solicitar ao Cal Maranhão a observância das necessidades de informações sobre a execução do plano de ação e resultados conforme o item 2.2, 2.3 do relatório de gestão. 2.2. Solicitar ao Cal de Minas Gerais a apresentação de medidas para que o déficit orçamentário e patrimonial não ocorra nos exercícios seguintes com suas devidas justificativas inseridas nas notas explicativas de suas demonstrações contábeis. 2.3. Solicitar ao Cal de Roraima a observância das recomendações presentes no parecer da auditoria interna do CalBR nos exercícios correntes e futuros. 3. Não apreciar o processo de prestação de contas referente ao exercício de 2014 dos seguintes estados. Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, e Tocantins. 3.1. Estabelecer o prazo de 30 dias aos causos UF mencionado no item 3 para o envio da documentação pendente dos seus processos de prestações de contas de forma a dar possibilidade à análise do CalBR, podendo ser atribuída aos mesmos somente análise pela regularidade com ressalvas ou irregularidade, conforme o caso, de acordo com a tempestividade estabelecida pela Resolução 29 de 2012. 4. Determinar o envio do relatório da gestão do TCU dos causos UF para análise do Tribunal de Contas da União nos termos da decisão normativa 134 e alterada pela decisão normativa 139. É isso, senhor presidente. Colega Gisleine. Voltando um pouquinho, lá bem no início, o primeiro fala dos estados. É só uma correção, Anderson. Por favor, pode... Bem no início do texto, ali no primeiro que fala dos estados, ali homologou... É o primeiro, ou o segundo, deixa eu ver, onde está o Distrito Federal, que fala ali, homologar como regular o processo de prestação de contas referentes ao exercício de 2014 dos seguintes estados. Teria que ser estados ou o Distrito Federal, porque está o Distrito Federal junto, ou então as seguintes unidades da federação. Unidade da federação. fica melhor. Porque, como está o Distrito Federal nesse item, eu acho que o melhor seria botar unidades da federação. Perfeito. Obrigado, Gisleine. Gisleine, sempre atenta. Por favor, das seguintes unidades da federação, está bem? Deixa eu ler novamente a parte do deliberou, que entrou na tela um texto antigo, gente. Entrou na tela um texto antigo, a deliberação, e a gente havia corrigido e quando foram colocar na tela aqui, colocaram o texto. Estou me avisando aqui. Não, acho que já está ok. É isso, Léo? Agora já está no texto novo. Mas mudou alguma coisa? Não, ela... Bom, mudou. Mudou o item 3 lá. Então, por favor, Anderson, faz a... É porque eu solicitei na comissão que esse texto, ele fosse especificado por Estado, qual foi o motivo de cada um deles. Caso do Calma Pai, não apresentou deliberação sobre a prestação de contas da Comissão de Finanças Estadual e seu Plenário. Do Caldo Espírito Santo, não apresentou deliberação sobre o processo sobre a prestação de contas da Comissão de Finanças Estadual. Do Cal Mato Grosso, não apresentou deliberação sobre a prestação de contas da Comissão de Finanças Estadual e de seu Plenário. Não apresentou deliberação sobre a prestação de contas da Comissão de Finanças e de seu Plenário, Cal Mato Grosso do Sul. Cal do Pará, não apresentou deliberação sobre a prestação de contas da Comissão de Finanças Estadual. Cal do Rio de Janeiro, não apresentou deliberação plenária sobre a prestação de contas. Cal Rondônia, não apresentou deliberação sobre a prestação de contas da Comissão de Finanças Estadual. Cal de Santa Catarina não apresentou a deliberação sobre a prestação de contas da Comissão de Finanças Estadual e de seu plenário. Cal Sergipe não apresentou a deliberação sobre a prestação de contas da Comissão de Finanças Estadual. Cal Tocantins não apresentou a deliberação sobre a prestação de contas da Comissão de Finanças Estadual e de seu plenário. E, a partir daí, 3.11, estabelecer o prazo de 30 dias, quatro, determinar aquilo que eu havia lido. Por que nós sugerimos colocar dessa forma? Porque fica a motivação da não homologação. E isso resguarda, inclusive, o gestor anterior. Porque é possível que essas contas estejam perfeitamente regular, perfeitamente regular, e o fato de não ter sido caminhada tempestivamente é que vai ser a ressalva. E este ato não é um ato que poderia ser praticado pelo gestor anterior, teria que ser praticado pelo gestor de então. Então, é uma determinação para resguardar o gestor anterior. Anderson, se não me engano, tem um ali que não apresentou a prestação de contas só da Comissão de Finanças, aliás, tem vários. Isso. Mas mandaram a de plenário? Mandaram a de plenário. E não mandaram a de plenário da Comissão? Isso. Veja só. Está certo. Está bom. Bem, colegas, então. Colega Wellington, pode não? Está ligado, está ligado agora. Comissão de Finanças, eles se reuniram na... Quando foi dia 5, 5, 6, 7, isso poderia ter sido informado até, é uma situação um pouco mais simples. precisava para o gestor, só a questão da remessa dessa documentação, que é uma coisa mais simples, aí vai ser penalizado vários caos por apenas a... não enviou. Mas foi informado, conselheiro, diversas vezes. A última informação foi na data do dia 30, do ofício do CalBR, onde estabeleceu a data do dia 5. Diversas vezes. Tem números, transmissões de e-mails, mais de 500 e-mails enviados da nossa assessoria técnica aos conselhos estaduais, as áreas técnicas dos conselhos estaduais, sobre esse assunto. Depois do dia... Quando foi a data limite? Dia 5? Foi dia 5 a data limite. A comissão se reuniu dia 6, 7. Até no sábado teve essa reunião. Então, esse extrato aí, que vocês estão demonstrando agora, acho que vocês já teriam isso na semana seguinte, à reunião da comissão. Seguinte? Já tinha. Tinha no dia da reunião da comissão. Só que eu não posso pegar nas contas... Vocês deram a data limite para dia 5 de maio, é isso? Foi dia 5 agora. De maio. Qual é a dúvida? A comissão se reuniu dia 6, 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Isso. Na semana seguinte, vocês já tinham esse documento, essa informação que estava faltando isso. Tinha. e a informação era dada. Não estou entendendo. Não tem visto que eu tinha essa informação. É óbvio, olha só, gente. No dia 31, no dia 31, os documentos tinham que estar aqui. No dia 31, os documentos não estavam. Isso nos levou a recomendar ao presidente que encaminhasse na data do dia... Lá atrás, que encaminhasse na data do dia 30, do mês de abril, um ofício aos estados, dando um prazo até o dia 5, para que esse... E aí o ofício foi com a informação da situação de cada estado, o que aqui efetivamente estava faltando. E lembrando que, caso essa documentação não chegasse no dia 5, ainda incompleta, era impossível da gente retornar no dia 5 para que pudesse analisar. Porque a equipe técnica tem que ter um tempo hábito do dia 5 ao dia 7 para poder nos colocar os documentos na mesa. Foi um trabalho louco. Aliás, foi um tiro... Eu tive que pedir muita compreensão da equipe técnica com relação a isso. Eles só não viraram à noite trabalhando, só não viraram à noite trabalhando, porque não chegou aos 28 prestações de conta no dia 5. Eu acho que é o que provocou uma certa confusão aqui. Bom, em primeiro lugar, nós mandamos, viu, Wellington, muitas comunicações. O prazo venceu lá atrás. Esses aí são novos prazos que foram colocados. Talvez o que tenha prestado confusão aqui, Anderson, é que você falou que talvez a prestação de conta esteja correta e o problema é só que não enviaram, não foi aprovado na comissão e no plenário. Mas é um talvez, porque eles não viram as contas. Pode nem ter a prestação de contas. Pode nem ter, pode estar mais ou menos, pode estar correta, só faltando isso. Mas ele não sabe, ele não sabe. Isso foi só um comentário adicional que foi feito. É porque, assim, tem duas situações, gente. Uma coisa é os documentos estarem aqui, outra coisa é nós olharmos o documento. Os documentos estarem aqui não significa dizer que eles estão corretos. Agora, se os documentos não estão aqui, nós não temos como olhar. Simples assim. E é bom observar o seguinte, quer dizer, tirando os funcionários de carga em comissão, os demais que vão, que trabalham no fim de semana, trabalham à noite, recebem horas extras e tudo, acaba sendo um prejuízo para o Cal Brasil, inclusive. Acaba tendo que pagar essa coisa toda aí, de hora extra, formação de banco de hora, e não sei o quê. Presidente, uma questão de ordem. Eu podia só passar o texto para frente, só para eu dar uma... A partir dessa proposta de texto da deliberação, os senhores já vão saber qual é o documento que está faltando. E pode providenciar, a partir de segunda-feira, o envio ao CalBR. Se isso aqui tiver, gente, tudo antes da próxima reunião da CPFI, se a nossa equipe técnica conseguisse analisar isso antes da próxima reunião da CPFI, a gente poderia pautar para a próxima reunião da CPFI, e ainda no plenário do mês que vem a gente homologar essas contas. Só que nós temos ali um rito, ou seja, uma programação da reunião da CPFI. Como a urgência é para dia 31 desse mês e não haverá condição de cumpri-la, essa urgência é relativa agora. O TCU não vai ver as contas no mês seguinte. Vocês teriam tempo do plenário observar, analisar, aprovar, encaminhar, os senhores encaminharem a ele, caso ele solicite. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos lá. Bom, está esclarecido, está com tudo. Podemos entrar em regime de votação? Podemos? Então, vamos lá. Pode colocar na tela, por favor. O projeto de liberação para homologação da prestação de contas dos KUF, os que apresentaram, complementada com as informações, aos que não informaram. Não é isso, Anderson? O objetivo é a homologação da prestação de contas dos que completaram, enfim, o que foi ali exposto. Então, os que acompanham o voto do relator clicam um pela homologação, dois pela não homologação e três pela abstenção. Então, em regime de votação, por gentileza. Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, instituições de ensino. Então, Bahia. Minas, não. Pernambuco, também não. Então, encerrado o processo de votação. 24 votos pela homologação, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Então, muito obrigado, colega Anderson. Alguma consideração a mais? Só uma consideração final, presidente. E agradecer, obviamente, todos os comentários que os senhores fizeram a respeito disso. e eu fico feliz de constatar que o nosso plano, e eu digo o nosso, que é o plano da CPFI, que é de trazer um assunto, aspas, como disse nosso colega Renato, chato, para nós, desta área, que são finanças, desmistificar esse assunto, dar segurança aos conselheiros do que efetivamente eles estão votando, dar segurança aos conselheiros qual é a responsabilidade de cada um sobre este processo de prestação de contas, que era de simplificar essas informações, foi alcançado, posso considerar, sim, a partir da fala dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Cumprimentos aí aos colegas da comissão, e aos funcionários do CAL que se debruçaram sobre o assunto. Item 6.5 da pauta. Projeto de deliberação plenária que homologa os regimentos internos do CAL Santa Catarina e do CAL Distrito Federal. Origem, Comissão de Organização e Administração. Eu passo a palavra para o colega Gilene Saiba, coordenadora da comissão, para conduzir a discussão. Por favor, Gilene. Anderson, só antes de passar o tema, queria também dar os parabéns para a comissão e para toda a equipe, porque a gente que está aqui sabe o que é o esforço para fazer esse tipo de trabalho. Então, acho que o conselho está todo de parabéns por ter cumprido de uma maneira muito legal essa transparência, essa exposição de dados chatos que a gente sabe. Passando, então, à deliberação. O Fisic derrolho compensou. Foi botar na tela, por favor. No caso, nós temos dois regimentos, mas, como ontem nós relatamos a situação dos regimentos, eu gostaria de relatar aos senhores a situação de todos os regimentos novamente. Então, inclusive, corrigindo uma injustiça que eu fiz com o meu colega, meu colega de Rondônia, que eu falei que o problema do regimento dele. Roraima. Então, dos regimentos internos homologados, nós temos 12, temos 12, paraíba, Rio Grande do Norte, Amazônias, Roraima, Acre, Amapá, Ceará, Piauí, Santa Catarina, que passa hoje, já tinha sido homologada e veio para uma pequena alteração, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Alagoas. Regimentos encaminhados para o plenário, no caso, são dois hoje, Santa Catarina e Distrito Federal. Regimentos reencaminhados após diligência são seis, Tocantins, Sergipe, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia e Goiás. Regimentos internos prontos para análise, ou seja, estão na comissão, são Mato Grosso do Sul, que é o que está em análise atualmente, São Paulo é o próximo e Mato Grosso. Regimentos internos que estão para análise, mas ainda estão com o jurídico, antes de chegarem na nossa comissão, tem Pernambuco, Paraná, Espírito Santo e Pará. E, por fim, regimento encaminhado sem a documentação necessária é Rondônia. É isso, colegas, com relação à situação dos regimentos. E passamos, então, agora à deliberação, às duas deliberações plenárias para a homologação dos dois regimentos. Ressaltando que o CAU de Santa Catarina, que é o próximo, veio apenas para para, na verdade, regulamentar, eles tinham uma comissão que funcionava junto, o exercício profissional e ética, e eles separaram em comissões. Por esse motivo, era uma modificação pontual, foi modificado, cumpriu todos os ritos necessários e entrou ainda na fila, não lá no fim da fila, mas na ordem da nossa análise. Então, deliberação plenária 013-05-2015. Homologa o regimento interno do CAU Distrito Federal. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no uso das competências que são conferidas pelo inciso V do artigo 28 da Lei 12.378-2010 e do inciso VII do artigo 9 do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 22 de maio de 2015, após a análise do assunto em epígrafe E, considerando o envio pelo CAU-DF do seu regimento interno para análise por essa comissão, em 9 de 4 de 2015, pelo protocolo CICAL nº 93.731-2013, considerando a análise da confirmidade do regimento interno do CAU-DF com o regimento geral do CAU-BR, considerando que o regimento é feito tomando-se como orientação as disposições da lei 12.378-2010, e a resolução nº 33, de 6 de 9 de 2012, e deliberação plenária nº 11, de 2 de 8 de 2012, considerando a participação do presidente Tony Marcos e da gerente-geral Daniela Borges do CAU-DF, pode subir, por favor, considerando a comissão de organização e administração do CAU-BR, considerando que a comissão de organização e administração do CAU-BR, realizados os procedimentos acima, recomenda ao plenário, em sua deliberação nº 28, 2015, por conhecer e deferir para homologação do regimento interno do CAU-DF. Delibera por homologar o regimento interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, CAU-DF, Brasília, 22 de maio de 2015. Obrigado, colega Gisnani, em discussão. Podemos passar para o processo de votação, por favor? Um, digita um pela homologação, dois pela não homologação, três pela abstenção, em regime de votação. e eu voto, hein? Agora com o presidente, não. Pernambuco, Minas Gerais, Rondônia, IES. Fechando o processo de votação, por favor, resultado. Bem, então, 22 votos pela homologação, nenhum pela não homologação e nenhum pela abstenção. Então, aprovado e homologado o regimento interno analisado do Distrito Federal. Obrigado, Gisnani. Vamos para o próximo ponto de pauta. Sr. Presidente, por favor, assuma. Obrigado. Está na tela, então, o CAL Santa Catarina. Deliberação plenária número 0013-05-B-2015. Homologa as alterações no regimento interno do CAL Santa Catarina. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, no uso das competências que lhes são conferidas pelo assiso 5º do artigo 28 da Lei nº 12.378-2010 e do inciso 5º ou inciso 7 do artigo 9º do Regimento Geral do CAL-BR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 22 de maio de 2015, após análise do assunto em epígrafo e considerando envio pelo CAL Santa Catarina das alterações propostas do seu regimento interno para homologação pelo CAL-BR por meio da deliberação plenária nº 41, de 20 de março de 2015, considerando a análise de conformidade das alterações do regimento interno do CAL Santa Catarina com o regimento geral do CAL-BR, considerando que o exame é feito tomando-se como orientação as disposições da Lei nº 12.378-2010, a resolução nº 33, de 6 de 9 de 2012, e a deliberação plenária nº 11, de 2 de 8 de 2012, considerando que a Comissão de Organização e Administração do CAL-BR, realizados os procedimentos acima, recomenda ao plenário sua deliberação nº 27, de 2015, por conhecer e deferir pela homologação das alterações do regimento interno do CAL Santa Catarina, e delibera, por homologar as alterações do regimento interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, CAL Santa Catarina, Brasília, 22 de maio de 2015. Então, em discussão, alguma dúvida, alguma solicitação de informação? Não? Podemos entrar no regime de votação? Por favor. Então, assim como na votação anterior, os que acompanham, clicam 1, os que não concordam, 2, abstenem-se, 3. Então, em regime de votação, por favor. Minas, Rondônia, Rondônia, Pernambuco, não, Espírito Santo. Ficou vaidoso ele. Estituções de ensino não. Então, concluído a votação, por favor, o resultado, Rodrigo, 23 votos pela homologação, sem votos contrários ou abstenções. Então, parabéns aqui à comissão pelo trabalho realizado, na pessoa da colega Gislaine, e cumprimento também os colegas Giovanni Bonetti e Tony Marcos Malheiros, aqui. Peço que leves nossos cumprimentos aos colegas do SCAL Distrito Federal e Santa Catarina. O colega Tony pediu a palavra aqui, vou passar a palavra para ele, e, na sequência, devolvo a palavra para a relatoria, para as considerações finais. É só para agradecer, parabenizar a Gislaine e, na pessoa dela, a comissão, e agradecer a atenção dispensada ao CAU-DF. Muito obrigado. Obrigado. colega Giovanni. Também queria agradecer o empenho da nossa coordenadora, que ela realmente nos atendeu brilhantemente, era um pleito de uma só, um ajuste no nosso regimento interno para que nós possamos ter mais efetividade nos nossos trabalhos. Então, eu só tenho a agradecer, e hoje já recebi uns três e-mails perguntando se tinha sido deliberado ou não em plenário. Então, iniciamos o próximo mês com novos trabalhos nas novas comissões. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Eu devolvo a palavra, então, à relatora, à colega Gislaine. Bom, presidente, aqui, nas palavras dos presidentes dos regimentos homologados, nós só temos a compartilhar com vocês o entendimento de que, sempre que a comissão puder fazer da melhor maneira e da forma mais efetiva o trabalho que lhe compete, vai fazer, sem dúvida alguma. Mas eu pedi a palavra apenas para agradecer aos colegas da comissão, da COA, que, junto com todo esse trabalho, vamos dizer assim, tem que colaborar de forma muito efetiva para a realização de tudo que a gente tem que fazer. Era apenas isso. Muito obrigado, Gislaine. Vamos, então, ao próximo ponto de pauta, item 6.6, deliberação plenária que aprova o calendário oficial de eventos do CAL Brasil. eu peço que já coloque na tela e vou pedir para a colega Daniela, viu, Daniela? 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 Eu vou pedir que a Daniela apresente aos colegas e informe, porque foi um trabalho de garimpagens e negociações para ajustar. Nós aprovamos um calendário no início do ano, com as reuniões ordinárias e previstas do CAL Brasil, mas tínhamos várias oficinas de trabalho, seminários, enfim, muitos outros assuntos que, às vezes, se superpunham e alguns ainda se sobrepõem. Enfim, tentamos fazer um ajuste para dar o máximo de possibilidade de participação, tentar reduzir as despesas também e promover alguma ordenação, alguma organização no nosso calendário, para ser um calendário realmente do CAL Brasil, não uma soma de vários calendários. Eu vou pedir para a própria Daniela fazer a exposição. Cadê ela? Então, por favor, Daniela, se aproxima e passa a palavra, então, para a arquiteta Daniela De Martini. Boa tarde. Esse calendário, ele foi aprovado em dezembro nas nossas reuniões oficiais, as plenárias, as reuniões de comissão, de colegiado. E, depois que as comissões começaram a trabalhar e desenvolveram o trabalho, elas aprovaram alguns encontros, seminários, reuniões técnicas. Então, o calendário, a gente tentou trabalhar em cima de cores para ficar mais lúdico, só que não chegou um ponto que não tinha cor mais, porque ele ficou um pouco carregado. Então, em maio, a gente já está no final, mas tem as reuniões de comissões, os seminários da comissão de ética, eles têm acontecido fora de Brasília, os seminários da comissão de ensino, da COA, e assim vai. Pode passar, André. Pode passar. Bom, aí tem todos os eventos do CAL. Em alguns dias, a gente tem mais de um evento. Então, tem locais aí que a gente precisou usar mais de uma cor, até três. e a gente achou melhor colocar as datas também, os eventos com as datas, porque só com cores tem hora que elas ficam, elas se misturam e não ficava, não estava ficando muito... É isso, é o calendário. Muito bom. Porque nem todos, Daniela, têm o calendário. Meus conselheiros, com certeza, têm, mas os presidentes, talvez, não tenham no computador. Talvez seja bom ver se há alguma dúvida e alguma solicitação de esclarecimento. Na realidade, acho que nem os conselheiros têm conhecimento de todos os eventos de todas as comissões. É por isso que aí tem tudo. Para que as comissões também saibam os eventos que estão acontecendo em paralelo. A gente vai encaminhar esse calendário para todos os presidentes, os conselheiros. E as datas que precisam ser aprovadas pelo plenário, elas não modificaram, que são as plenárias e as comissões. O que está mudando são algumas reuniões extraordinárias e os seminários, os encontros. Então, não precisamos fazer uma deliberação sobre isso? O conselho diretor, ele já aprovou que tem os coordenadores das comissões. O plenário mesmo não precisa deliberar, não. Então, está bom. Então, fica a informação para os colegas e, se houver alguma sugestão, alguma contribuição, eu peço que encaminhe a secretaria-geral da mesa, que será certamente considerada. Então, está. Obrigado, Daniela. Eu peço que fiquem a postos aí, porque pode ser que suja alguma dúvida. Eu queria aproveitar esse item da pauta e acrescentar aqui uma informação, queria combinar já com os presidentes estaduais, os conselheiros aqui presentes, num evento que talvez seja o evento, vamos dizer, mais importante do CalBrasil, que será a segunda conferência nacional do CalBrasil, que deverá ser realizada em 2017. 2017. Provavelmente, no segundo semestre de 2017. Ainda não está definida a data. E por que eu estou tratando disso aqui agora? Porque, dessa vez, se os colegas bem se lembrarem da primeira conferência nacional que nós realizamos em Fortaleza, no ano passado, ficou, vamos dizer, um encaminhamento, ficou aprovado um encaminhamento para que, para a segunda conferência nacional, nós nos esforçássemos um pouco mais para realizar conferências estaduais em todas as unidades da federação, estaduais e do Distrito Federal, em todas as unidades da federação. E o ideal é que essas conferências estaduais se realizassem em 2016, daqui a um ano, na data que for mais adequada a cada cal estadual. mas o importante é que fosse realizado em 2016 para que as conclusões dessas conferências estaduais pudessem ser encaminhadas à conferência nacional, para dar mais peso, mais aprofundamento, mais consistência, não é? A análise aberta essa dos propósitos e do cumprimento das funções do Cal Brasil, dos Calos estaduais e tudo. Então, eu peço que os colegas presidentes e os conselheiros nas reuniões em seus estados, os conselheiros federais nas reuniões em seus estados, comecem já a refletir sobre isso. A intenção nossa é propor um tema para essa conferência nacional, aí, por consequência, seria interessante, é interessante que os Calos estaduais também tenham temas afins, que se aproximem desse tema central, vamos discutir esse tema central naturalmente aqui em plenária ampliada, e, enfatizando, o Congresso Mundial de Arquitetos em 2020, quer dizer, já começarmos a trabalhar no caminho para 2020, no tema geral do Congresso Mundial de Arquitetos no Rio de Janeiro, que é todos os mundos, um só mundo, arquitetura 21, arquitetura no século 21. é um tema bastante amplo, que pode abrigar muitos vieses, e, vamos dizer, todos os eventos que nós realizarmos daqui até 2020 iriam convergindo para a construção do Congresso Mundial. Já agora, recentemente, o Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa realizou seu encontro anual e teve como tema no caminho para o Rio 2020, todos os mundos, Um Só Mundo, Arquitetura 21. Então, acho que é um trabalho interessante, também temos conversado com os colegas das Américas, dos Conselhos de Arquitetos das Américas, reunidos na FAPA, para que também incorporem em seus eventos esse tema central, esse tema geral para 2020, para que, de fato, seja uma construção dos arquitetos de língua portuguesa, dos arquitetos do continente americano e, principalmente, dos arquitetos brasileiros. Então, fica já aqui um primeiro registro dessa intenção que poderá ser uma construção muito bonita, muito importante dessa gestão. Colega Cristiano? É só, para quem não participou da primeira conferência, seria interessante se a gente recebesse uma informação de qual é a formatação, como ela se desenvolve e o que é que os CAUS-UEFs vão ter que preparar nessas conferências estaduais. Perfeitamente. Nós temos um relatório executivo da primeira gestão, que podemos enviar, e também os documentos que precederam a realização da conferência, que aconteceu, inclusive, simultaneamente ao XX Congresso Brasileiro de Arquitetos, para que uma, ao invés de haver uma competição entre dois eventos, que os dois eventos se somem e se elevem. Isso o colega Odilo, que organizou aquele congresso, foi um dos organizadores, juntamente com o colega custódio e os outros colegas do IAB e do CAU do Ceará e da Associação de Escritórios e tudo, pode testemunhar que foi uma boa providência, quer dizer, associar os dois eventos e fazer um grande evento com a participação cruzada dos congressistas e dos conferencistas. Colega Giovanni. Bom, nós tivemos uma experiência bastante interessante de Santa Catarina com o Congresso de Arquitetos Catarinenses, onde nós também pudemos tirar um rol de sugestões e que levamos, inclusive, na conferência um documento entregue, mas, obviamente, que os tempos não foram suficientes para que isso tudo fosse realmente organizado, para que na conferência tivéssemos já um olhar da conferência sobre os temas debatidos em Santa Catarina. Então, eu acho bastante oportuno esse planejamento prévio, mas eu coloco ainda uma dúvida de como que nós tiraríamos esses temas, porque, realmente, os temas serem tratados simultaneamente e os mesmos temas, isso realmente dá um resultado bastante positivo no desdobramento da conferência nacional. Eu penso que, talvez, nós possamos fazer um fluxo de que, tentar nos seus estados buscar temas de interesse, os temas de maior interesse, esse poderia ser um processo e daí nós trairíamos para reuniões ampliadas nós como sugestões dos presidentes ou através dos nossos conselheiros federais, ou um fluxo diferente, talvez o CAU-BR, que já tem alguma ligação com o Congresso Internacional na construção desse debate até lá, possa fazer algumas sugestões de temas onde nós possamos, então, fazer uma validação com os nossos plenários e trazer, então, as sugestões que nós, dos temas sugeridos, os que nós teríamos mais interesse em tratar. Eu penso que, talvez, até essa segunda opção seja melhor. Excelente sugestão, Giovanni. Então, vamos combinar já para a próxima plenária ampliada, trazer já um primeiro movimento nessa direção. Daqui a dois meses, se não me falha a memória, nós vamos ter mais uma reunião, então, três meses, não sei. Enfim, na próxima plenária ampliada, vamos pautar o assunto e já promover uma discussão entre nós todos. Alguma contribuição ou sugestão a mais no tema? Não? Agosto, em agosto será a plenária ampliada. Bem, então, vamos adiante. Agradeço a colega Daniela, os colegas que organizaram o nosso calendário. E vamos adiante, o item 6.7, o informe sobre a Resolução CalBrasil nº 51, de 2013. Como todos sabem, recentemente, a Resolução 51, novamente, foi, vamos dizer, passou por um novo êxito nessa discussão que foi judicializada. o Tribunal Regional Federal derrubou a liminar que havia sido concedida a uma associação de engenheiros e restabeleceu a validade da Resolução 51. A partir daí, surgiram algumas dúvidas e, em reunião com o colega Tito e em reunião com os colegas também dos sindicatos e do CEAL, resolvemos trabalhar para dar um norte para a discussão. É claro que, em cada estado, essa discussão acontece de uma maneira, em alguns estados há maior dificuldade, em outros, menor. Então, nós promovemos uma reunião aqui, convidando os assessores jurídicos dos cinco caos estaduais que tinham mais, têm tido mais dificuldades e podiam nos apresentar essas, vamos dizer, os obstáculos que eles estavam saltando lá e mais São Paulo e Rio de Janeiro. Dessa reunião e também advogados dos sindicatos. Por que dos sindicatos? Porque eles têm uma lei própria, os sindicatos têm responsabilidades próprias, têm uma autoridade própria definida em lei, também recolhem recursos concursoriamente dos arquitetos para defender os interesses dos arquitetos, para que não fique confundida com a responsabilidade do Conselho, que tem que defender a arquitetura e o urbanismo e a sociedade. Então, queríamos que, nessas duas vertentes, trabalhássemos de modo mais ou menos ordenado, o mais ordenadamente possível, para não dispender energia e recursos à toa. Então, dessa reunião já resultam duas ações iniciais que eu vou pedir na sequência que o colega Raquel, mais o doutor Medeiros e o Júlio, respectivamente, o chefe de gabinete, o chefe da assessoria jurídica e o chefe da assessoria de comunicação integrada, que tragam essa informação aqui ao plenário. Em síntese, construímos um documento com uma comissão de redação que foi montada a partir dessa reunião, coordenada pelo doutor Medeiros, que foi o responsável pela redação, os demais também participaram. E vou repetir aqui o que eu tinha, foram os cal, as assessorias jurídicas dos cal do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, eu citei, mas os que eu não havia citado, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, e tem, eu estou sempre esquecendo um aqui, qual foi o outro? Raquel, qual foi o outro? Santa Catarina, Santa Catarina, e os dois maiores, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, disso resultou, esse texto, é um documento, vamos dizer, tem uma correspondência a ser encaminhada a todas as prefeituras, os órgãos de aprovação, de contratação, de fiscalização, vamos dizer, por onde haja um interesse relativo a projetos arquitetônicos e as demais áreas abordadas na Resolução 51. e, então, uma correspondência a ser assinada pelo presidente estadual e pelo presidente do Cal Brasil, essa correspondência nós estamos deixando editável, se cada estado quiser fazer algum ajuste, naturalmente, pode fazer, deve fazer, se tiver bem, utiliza como está. Um segundo documento, que é um documento bastante técnico, e esse nós não gostaríamos de alterar, é importante que ele tenha a mesma estrutura na informação em todo o país, para não haver diferenças, afinal de contas, não pode ter, não deve ter, e anexos que envolvem informações técnicas sobre a formação do arquiteto e das demais profissões que têm se insurgido contra a Resolução 51. Com que objetivo? evitar, vamos dizer, sair, vamos dizer, não, sair da discussão do eu acho que o arquiteto pode, só o arquiteto pode, eu acho que outra profissão também pode. Sair dessa discussão e demonstrar o que a lei determina, o que as leis determinam, as leis e as resoluções do Ministério da Educação e Cultura, do Ministério da Educação, do MEC. Então, esse é o objetivo, por isso, deve ser um documento único e nacional. E a esse documento podem ser agregadas outras informações, por exemplo, em Pernambuco, se quiser colocar as informações da universidade local, da federal, de alguma estadual, também, para comparar, tudo isso vai enriquecer e demonstrar que nacionalmente existem diretrizes que, por sua vez, acabam desembocando nas atribuições privativas ou divididas com uma ou mais, com duas ou mais profissões. Então, eu convido o trio que eu já nominei aqui, Raquel, o doutor Medeiros e o Júlio, eu os convido para fazer uma breve apresentação. Ontem já foi feita para os presidentes estaduais e, enfim, para que todos tenham conhecimento e, para que, a seguir, nós possamos distribuir para os estados e o Distrito Federal. Por favor, Raquel, se você inicia. Enquanto ele ajusta lá, eu vou lembrar, inclusive, tem também um anúncio que nós vamos, isso, vamos publicar na próxima edição das revistas técnicas, que é uma síntese desse estudo que foi feito pelos diversos CAU e pelas assessorias jurídicas e também com a participação aqui, perdoa, o Fernando Costa, do Fernando, coordenador da nossa comissão de ensino. presidente, o Raquel, o senhor me pediu aqui, tomar essa palavra primeiro, como acharam melhor, por favor, para apresentar esse anúncio que vai ser veiculado nas revistas AU e projeto na próxima edição. Ele é baseado naquele documento que vocês viram aí, que é um documento extenso, mas a síntese, ele está aí e ela já dá uma comunicação, então, aos arquitetos e urbanistas dessa ação que o CAU, BR e os CAUs UFs, começam a tomar com a comunicação junto às prefeituras e demais órgãos públicos. Então, esse anúncio é uma síntese e aí ele remete à nota explicativa que nós vamos publicar na íntegra, aquele documento nós vamos publicar no site do CAU. Não está dando para ler, mas nós vamos distribuir, então, para os colegas para terem conhecimento antecipado. Basicamente, presidente, a colega, boa tarde, o documento, ele é um extrato, ele é um extrato da carta que vai ser encaminhada aos prefeitos e às administrações públicas e comunica, de fato, o fundamento da nossa carta, que fala da Lei nº 2.378, fala da Resolução 10.10 e por que o arquiteto tem a atribuição de fazer projeto de arquitetura e não tem o engenheiro civil. Seria essa carta que seria... O importante falar o seguinte, o importante é frisar, que foi também frisado ontem na reunião com os presidentes, no Fórum de Presidentes, é que é o alcance desse documento, esse documento vai alcançar aproximadamente 70 mil leitores, não é isso, Júlio? Com certeza, na maioria deles, arquitetos ou profissionais envolvidos com o trade da Constituição Civil. De certa forma, vai criar um lastro, uma massa crítica de informação e isso pode ser até duplicado em termos da informação. Esse é o documento que vai ser agora veiculado no mês de junho. Você põe também, agora põe o documento da carta e do... Bom, isso aí, como já foi mostrado, seria a minuta da correspondência. Isso aí seria até mais fácil, se vocês concordarem em fazer uma leitura, presidente. Haroldo, é que você acha que fazer uma leitura da carta seria necessário? Sim. Não é? Então, eu posso fazer então. Então, o destinatário seria os prefeitos ou então algum gestor de algum órgão de licenciamento, de controle da administração pública. Então, começa assim, senhor prefeito, o presidente, o diretor, conforme seja o caso. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o KUBR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, o KUF, foram criados pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, iniciaram suas atividades em 15 de dezembro de 2011. A partir da vigência dessa lei, o exercício da profissão de arquiteto e urbanista passou a ser, por ela, regulado. O artigo 1º. Conforme o artigo 24, o parágrafo 1º da Lei nº 12.378, compete ao KUBR e aos KUF a orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, vem compugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Objetivando cumprir o que dispõe no artigo 3º e parágrafo 1º da Lei nº 12.378, o KUBR editou a resolução nº 51, de 12 de julho de 2013, de Aero Oficial da União de 17 de setembro de 2013, de sessão 1, que especifica as áreas de atuação privativa dos arquitetos e urbanistas. A resolução do KUBR está amparada nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de arquitetura e urbanismo, aprovadas pela resolução nº 2, de 17 de junho de 2010, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior. A resolução nº 51 é, portanto, um ato normativo fundamental para a orientação à administração pública quanto ao cumprimento de suas prerrogativas administrativas exercidas em atos relativos à contratação, controle e fiscalização no âmbito da gestão urbana do território, do projeto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e da conservação do patrimônio histórico, atividades essas inseridas nas atribuições privativas de arquitetos e urbanistas. Embora algumas das atribuições privativas do arquiteto e urbanista sejam reivindicadas e exercidas indevidamente por outras profissões sem a devida habilitação legal e técnica, chamamos a atenção para o cumprimento da resolução nº 51, em especial no que se refere ao projeto arquitetônico, que mesmo antes da lei nº 12.378 já constituía atribuição privativa e exclusiva dos arquitetos e urbanistas. As notas explicativas anexas permitirão a compreensão de que somente os arquitetos e urbanistas estão capacitados para elaborarem os projetos arquitetônicos submetidos ao exame dessa administração, fato que afasta a pretensão de outros profissionais, inclusive dos engenheiros civis, de se incumbirem tecnicamente dessa atividade profissional. Colocamos-nos à exclusão para quaisquer outros esclarecimentos. Haroldo Pinheiro Vilado Queiroz, presidente do CalBR e a assinatura do presidente do CalUF específico. Isso. Essa correspondência naturalmente poderá receber ajustes em cada estado a depender do tipo de problema que corre em cada estado e da relação que existe nesses locais. mas, a partir da quantidade de correspondências que tem sido enviado por CREAS para prefeituras e tudo, iniciado lá no Rio Grande do Sul, inclusive, com anúncios e revistas, arquitetura e atribuição de engenheiro civil, etc. É necessário que se faça uma informação fundamentada na lei, na lei de 12.378, nas demais leis que tratam das profissões e das normativas do Ministério da Educação. O segundo, eu pediria para o doutor Medeiros, eu acho que não precisa ser feita uma leitura do segundo documento, mas, pelo menos, uma informação sobre a estrutura, sobre a organização que presidiu. E eu peço encarecidamente aos colegas que atentem para o que está sendo discutido aqui, para que todos possam ter a informação e não haja dúvida depois, porque nós não tenhamos que discutir dúvidas posteriores que já foram explicadas antes. Então, peço encarecidamente a atenção de todos, vai ser rápido, não vai ser feita a leitura, vai ser dada uma informação da estrutura, da construção, e o que está mais, o que for mais importante nesse documento, foi o que nós solicitamos aqui do doutor Medeiros. Eu agradeço muito, porque é um assunto importante para nós e fundamental, que, acima de nossas divergências, nós nos unamos para defender o que nós sabemos que é atribuição privativa da nossa profissão, a partir da discussão que nós já realizamos, diante de uma resolução tão importante como essa, que foi aprovada, se não me falha a memória, por unanimidade, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Então, não podemos ter dúvida, não podemos ter dúvida, não podemos nos dividir, não podemos deixar que fatores menores atrapalhem a solução de um problema de mais de 80 anos e de pelo menos 40 anos, desde 218, enfim, enfatizo sempre isso, que nós não avançamos um milímetro sobre o que já estava acordado antes. A lei de 2078 não avançou sobre o que já tinha sido aprovado antes nas discussões nossas dentro do próprio sistema que nos abrigava anteriormente. Então, é fundamental não deixar ruídos atrapalharem a nossa unidade. Nós temos que formar uma parede contra os que têm trabalhado para esfumaçar esse ambiente e dificultar essa discussão, a solução de um problema fundamental para a sociedade brasileira, que é saber quem faz o quê, quem está qualificado para fazer o quê, e desfazer problemas que na vida real não devem existir, normalmente não existem, têm sido provocados por esse tipo de intriga e essas coisas laterais e menores que têm cercado essa discussão sobre a resolução 51. Então, peço encarecidamente a atenção e o esforço para fazermos o melhor possível esse trabalho conjunto. Então, por favor, doutor Medeiros. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, senhoras e senhores presidentes, essa proposta de documento bipartido, ela objetiva ser um diferencial entre aqueles documentos que o precedem, que são as correspondências de outros conselhos atribuindo atividades, atribuições de arquitetos e urbanistas, principalmente aos engenheiros civis. o que os outros conselhos fizeram? Eles mandam uma correspondência às prefeituras, uma correspondência contundente, de certa forma para dar um susto nos prefeitos, nos administradores, para que eles entreguem, principalmente aos engenheiros civis, a elaboração de projetos ou a atividade de elaboração de projetos. O que nós pensamos, então, para contrapor essas iniciativas? Primeiramente, nós temos uma correspondência de capeamento, que é uma correspondência dirigida principalmente ao prefeito, à autoridade máxima do órgão. É uma correspondência breve, ela também é contundente, ela é esclarecedora, ela é completa, mas é para uma leitura rápida da autoridade. Os anexos, o que a gente chama de notas explicativas, eles são um material de consulta da administração pública. Ele está dividido em duas ou três partes, porque, na medida em que a gente foi trabalhando essa informação, nós criamos no finalzinho uma terceira parte, que faz uma parte conclusiva, mas as notas explicativas, elas primeiro tratam do aspecto legal da profissão de arquitetura e urbanismo. Citam a Lei 12.378, pode ir subindo, por favor? A parte da legalidade é muito rápida. Depois, normas relacionadas ao exercício da profissão, nós buscamos incluir remeter a um conjunto de resoluções de regulação do exercício da profissão, que já foram editadas pelo CalBrasil. Depois, nós fomos buscar os fundamentos da Resolução 51. A Resolução 51, ela não é uma norma corporativista, ela não nasceu do nada. ela nasce primeiro a partir da própria lei, mas principalmente das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de arquitetura e urbanismo. E nós fazemos uma comparação, nós colocamos as diretrizes dos cursos de arquitetura e urbanismo e, ao mesmo tempo, nós colocamos também as diretrizes dos cursos de engenharia, para mostrar que os cursos são diferentes. E as diretrizes curriculares da arquitetura e urbanismo, elas são muito interessantes, porque, enquanto nas diretrizes da engenharia nós não temos nem uma vez o vocábulo arquitetura, nós temos nas diretrizes da arquitetura e urbanismo diversas vezes os vocábulos arquitetura e urbanismo. Quando o funcionário da prefeitura for pesquisar esse material em confronto com as correspondências dos outros conselhos, eles vão ter a oportunidade de decidir de uma forma tranquila, porque eles vão dizer assim, olha, eu não aceito o projeto arquitetônico de outras modalidades profissionais, porque, de acordo com a lei, com as diretrizes curriculares, é essa competência é do arquiteto e urbanista. As diretrizes dos cursos de arquitetura são muito completas e são muito boas. No entanto, as da engenharia são muito generalistas. Então, para complementar a generalidade das diretrizes dos cursos de engenharia, nós tivemos a percepção de que seria muito interessante demonstrar para os administradores públicos que a formação do engenheiro, a par da generalidade das diretrizes curriculares, elas também não são relacionadas, elas também não têm, essa formação também não tem aderência com a arquitetura e urbanismo. Então, nós vamos ver mais adiante o currículo do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília e vamos ver também o currículo da matriz curricular do curso de engenharia civil. E vamos ver que a formação do arquiteto é que está voltada para a arquitetura e urbanismo, enquanto de forma contrária, olha aqui os cursos, de forma contrária, que não tem relação com a arquitetura e urbanismo, os cursos de engenharia. Se vocês observarem também nas disciplinas que compõem a matriz curricular, vocês vão ver uma enormidade de vezes as expressões arquitetura e urbanismo que não aparecem na formação dos cursos de engenharia civil. A nossa intenção é ainda colocar nesse mesmo documento básico os cursos da Universidade de São Paulo, da arquitetura e urbanismo e da engenharia, da escola politécnica, como elementos comuns das correspondências para todos os estados. Na medida em que cada estado tenha a intenção, ele poderá incluir também seguindo a mesma metodologia que a gente usou aí, seguindo, colocando matrizes curriculares dos cursos locais, porque o prefeito, o administrador público, ele vai ter uma impressão muito mais contundente se ele visualizar um curso de formação do estado, no Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de Santa Maria, Então, os prefeitos da cidade vão visualizar muito melhor essa informação no que se refere à formação de arquitetos e urbanistas em contraposição à formação de engenheiros civis. Nós colocamos também, o presidente lembrou muito bem aqui, que a Lei 12.378, ela não inovou, ela trouxe para o texto legal aquilo que já era fato. Então, a correspondência chama a atenção da resolução 218 e chama a atenção também da resolução 10.10. Nós temos rebatido o argumento de que a resolução 10.10 está suspenso, porque primeiro que ela foi suspensa depois da edição da lei, segundo que o fato dela estar suspensa não tira a valoração técnica dela. Quando a resolução 10.10 foi editada, ela o foi com fundamentos técnicos. Então, os fundamentos técnicos da resolução 10.10 são importantíssimos para a arquitetura e urbanismo e para a diferenciação de atribuições. Então, não devemos nos assustar, não devemos nos empolgar, aliás, não devemos nos retrair a pretexto do argumento de que a 10.10 esteja suspensa, porque nós temos buscado na 10.10 os fundamentos técnicos dela. Quando a juíza aqui de Brasília deferiu uma liminar contra o local e a favor da BEMC suspendendo a resolução 51, ela só fez isso porque ela visualizou uma situação fática em que engenheiros civis faziam projeto arquitetônico. No entanto, em todos os fundamentos da decisão, nos fundamentos da decisão, tem uma parte muito importante que a juíza diz, há, inclusive, a resolução 10.10 que já estabeleceu com exatidão a diferenciação das duas modalidades profissionais. Então, o presidente lembrou que depois essa decisão já foi cassada, mas todos os fundamentos dessa decisão levam em conta as normas passadas, 10.10, diretrizes curriculares que focam na pessoa do arquiteto urbanista, as atribuições para arquitetura e urbanismo. Bom, essa norma, como eu disse, esse conjunto de informações que a gente leva, pretende levar as prefeituras e administradores, ele pretende ser um material permanente de consultas. Então, a parte final da correspondência, nas considerações gerais, ela diz que todas essas normas que a gente cita aí estarão organizadas no site do Cal Brasil e dos Cal UF e outras normas de importância, de interesse serão agregadas oportunamente. Então, imediatamente, a gente já colocará disponível no site para uma consulta fácil a Lei 12.378, a Resolução 51, as diretrizes curriculares dos cursos, tanto de arquitetura quanto dos cursos de engenharia. E, na medida em que a gente vai verificando a necessidade, nós agregaremos, o Cal Agregará, o Cal UF agregará outras normas de consulta muito fácil para a Prefeitura e para a administração pública. Então, nós vamos fazer um material de permanente consulta, é um material eletrônico, de fácil consulta, tudo organizado para a gente dar segurança para as prefeituras e os administradores de órgãos da administração pública, para que eles possam decidir aquilo que a gente acredita que seja o certo, no sentido de que ele concentre as atividades de arquitetura e urbanismo exclusivamente na pessoa do arquiteto e urbanismo. Então, a correspondência, nós não nos preocupamos com o tamanho, porque não é para o prefeito ler isso aí, o que vai para o prefeito ler é a correspondência de capeamento. O outro restante material, ele é um material de consulta para ser guardado, para ser acessado pelos administradores a qualquer tempo. Em princípio, é isso, presidente. Obrigado, doutor Medeiros. Bom, as últimas linhas desse texto, vamos dizer, enfatizam que não temos interesse de conflitos e tudo com os colegas que conosco fazem as cidades, as edificações. Agora, é óbvio que a par do diálogo que vimos mantendo tanto com o CONFIA quanto com os CREAS, nós temos que responder a informações infundadas que têm sido plantadas e a um custo inclusive bem alto, quer dizer, em rádios, em outdoors, essas coisas todas, nós precisamos, de fato, nos manifestar. Da discussão que nós realizamos, o melhor que nós conseguimos fazer foi isso, naturalmente, se alguém tiver algo melhor que possa ser feito no tempo que nós temos, será muito bem-vindo, naturalmente, para todos. Então, temos aqui inscritos o colega Sanderland, o colega Beleza, o colega Napoleão e o colega Oswaldo. Luciano. Por favor, Sanderland. Eu queria saber o porquê tomou-se a decisão de divulgar essa mídia só na revista U e Projeto. E por que não está sendo tão abrangente nos jornais dos estados, que com certeza atingiria um número da população bem maior do que só das revistas que, às vezes, acabam sendo registradas só os arquitetos urbanistas e não a sociedade em geral. E outra solicitação que eu queria é que esse material que vai ser mandado também para os caos UFs, também fosse mandado para os conselheiros também. Eu gostaria de estar recebendo esse material. Claro. Porque eu não vi o material aqui da plenária ampliada. Só isso. Obrigado. Sanderland, nós vamos mandar esses arquivos de divulgação, vamos mandar para todos os estados, seria muito importante se no Piauí, em São Paulo, no Distrito Federal, se divulgasse também nos jornais. Então, os caos estaduais vão ter plena liberdade de divulgar também. na medida das possibilidades financeiras e orçamentárias de cada um. Sobre a discussão, é claro que um debate desse tipo, o ideal, já que envolve estratégia e táticas, o ideal era que ele fosse conduzido até com um pouco mais de reserva, e não publicamente, como nós estamos tratando aqui, que já, enfim, informa, genérico animais, dada, vamos dizer, a certas angústias que chegaram aqui, então, nós resolvemos abrir e colocar mais publicamente essa discussão. colega Beleza. Presidente, Aroudo, na realidade, eu queria só fazer um pequeno comentário, eu acho que o texto está bastante bom, eu tenho uma dúvida, primeiro, quanto a conceito de a gente tentar ser bastante sintético em todas as nossas meditações, porque a gente sabe que esse público que vai receber, recebe papel àquilo, então, quanto mais direto, é importante, então, o que a gente puder reduzir, eu acho melhor. A segunda questão, eu tenho uma dúvida com relação a gente entrar no detalhe, pelo menos nessa correspondência que seria encaminhada a todos como anexa, do currículo mínimo das escolas. Mesmo os profissionais têm dificuldades de entender os termos que são usados nas escolas para definir as disciplinas, quanto mais uma pessoa que vai pegar aquilo. Então, eu acho que, nesse caso, em vez de a gente listar todas as disciplinas e fazer uma observação conceitual disso e dizer o seguinte, se tiver alguma dúvida, consulte daí o site, porque daí é só o interessado mesmo, quer dizer, e a gente deve uma diretriz mais indireta, que está claro entre o currículo de arquitetura, pode consultar no site e tal. Agora, esmiuçar primeiro ano, segundo ano, é papel a mais e uma dúvida que eu acho que, mesmo nós vamos ter dificuldade quanto mais um leigo analisando isso. Só isso. Beleza. Olha só, me permitam, os colegas, que eu acho que esclarece algumas coisas, vamos dizer, algumas outras dúvidas. A intenção é exatamente essa, por isso nós dividimos em blocos, quer dizer, tem uma primeira carta, a primeira parte, que é uma correspondência de uma página só, que chama a atenção e diz aonde pode conseguir informações e tudo. A segunda parte, já é um anexo, que leva uma informação já materializada, para não parecer que a nossa argumentação é igual à que foi posta antes. Eu acho que, uma afirmação, acreditem em mim, acreditem em mim, que estou assinando essa carta, que os médicos podem fazer projeto de arquitetura. Então, para não ficar no mesmo, nível raso, já vai uma informação que consolida aquilo dali. Mas, claro, se algum Estado preferir colocar isso de forma mais, vamos dizer, dirijam-se ao portal e tal, tudo bem, mas me parece, como dizia o Miguel Pereira, que pegar, tocar no documento e ver que ele existe é também importante. de qualquer maneira, colocamos como um anexo. e que remete, porque tem uma série de outras normas, CNE e resoluções do próprio CAO, essa coisa toda, que estão remetendo e que vão estar nessa página que foi citada ali, para os colegas. E o mais sintético de todos, que é o anúncio, que, além de ir para essas revistas que chegam a esse número de pessoas, além da contribuição que os Estados podem dar, publicando em jornais locais, também está veiculado no Facebook e outras mídias, você vê, só no Facebook nós temos 125 mil seguidores diretos e eles multiplicam isso, tem notas que nós colocamos lá que dão 90 mil reproduções, coisas desse tipo assim. Então, é um trabalho que nós estamos procurando fazer dentro do, vamos dizer, do nível de recurso, do volume de recurso que nós temos, o mais eficiente possível. Agora, a nossa orientação de tudo que foi discutido é essa. Agora, se algum carro estadual quiser fazer de uma maneira que considere mais eficaz, tudo bem, o ideal era que tivéssemos uma coisa realmente nacional, bem orquestrada, isso aqui não é uma resolução, não é uma deliberação, ninguém está obrigado, mas fomos solicitados, fomos instados, pedindo socorro para que déssemos um material consistente e é o que nós estamos apresentando. Se pudermos usar isso nacionalmente, eu acho que vai ser muito bom, porque é honesto, é claro, não é eu acho, é eu mostro. Colega Napoleão. Obrigado. Bom, eu queria fazer algumas considerações a respeito da proposta. Eu sei que a proposta foi discutida na reunião com os presidentes, faz parte de uma estratégia e tem uma qualidade técnica de comunicação e também uma qualidade jurídica consistente, mas eu queria ponderar a minha impressão, o meu ponto de vista, digamos assim, a partir de uma reduzida experiência política, digamos assim, e creio o seguinte, que nesta situação, a iniciativa do Conselho Adversário, que eu acho que não faz o papel de uma autarquia pública, de defender o interesse público, e sim de defender interesses corporativos escusos, ela, de certa maneira, tem uma eficácia porque ela estabelece uma ameaça e, numa disputa, as pessoas respeitam mais o que elas temem do que o convencimento racional. Digo isso em relação aos gestores públicos que vão receber, quer dizer, uma espécie de intimação dos CRES e, do nosso lado, um arrasoado fundamentado, racional. Sobre esse aspecto também, uma questão muito clara é o seguinte, provavelmente, além dos arquitetos e pouquíssima gente de cultura nesse país, boa parte da população, mesmo a população culta, não sabe o que é um projeto de arquitetura, não sabe o que é a atividade de arquitetura e urbanismo. Tem uma vaga suspeição e, às vezes, é um grande arquívoco que pensa sobre o que é um projeto de arquitetura. Então, essa é uma questão que talvez complique a situação. Você mostra o currículo, mostra tudo mais, está lá as diretrizes, mas o que é mesmo essa atividade? Então, se a gente quiser se comunicar com a população, a gente tem que ter essa didática de dizer o que é um projeto de arquitetura, que qualidade ele tem, qual é a sua consistência, de tal maneira, a sua importância também para os interesses da sociedade, do povo, da população. Então, esse lado tem que ser dito. Se a gente não disser o que é um projeto de arquitetura, nós estamos brigando por uma coisa que pouca gente sabe o que é e sabe distinguir. A população sabe o que é uma cirurgia, sabe o que é um medicamento, mas provavelmente não sabe o que é um projeto de arquitetura. Então, é preciso, talvez, um caráter comunicacional, didático, nesse sentido. A outra questão que tem que ser colocada e colocada claramente da maneira que for mais eficiente é de que a disputa não é exatamente por uma atribuição legítima, em relação, eu diria, aos nossos opositores. A disputa, o interesse nessa atividade não é exatamente porque se desempenha essa atividade além dos arquitetos. Além dos arquitetos, não se faz projeto de arquitetura nesse país. O que há mesmo é um cartel escuso que se utiliza de um aparelhamento de fiscalização de um conselho que vai às periferias extorquir, achacar, digamos assim, uma população que não dispõe do serviço profissional e precisa de uma assinatura, de uma assinatura de um engenheiro, muitas vezes, como se fala, para poder regularizar uma obra, para não ser multado por um determinado conselho. E, muitas vezes, isso não passa por prefeitura nenhuma. As prefeituras, na verdade, muitas vezes, não fiscalizam essas obras nem dão alvará. Mas, se não tiver lá o registro de uma assinatura de um engenheiro, provavelmente, esse sujeito na periferia que construiu de maneira autoconstrução vai ser apenado por um conselho que vai multá-lo. E ele não sabe exatamente o poder desse conselho, porque isso é a força do poder de Estado e essas pessoas temem o poder de Estado por causa do seu poder coercitivo. Então, essa é que é a verdade dos fatos. A verdade dos fatos tem que ser dita de alguma maneira, explicada. Olha, o que está acontecendo é isso. Você não é obrigado a pagar por uma assinatura a um caneteiro. Nós temos que combater a canetagem. A canetagem não se dá muito pelos arquitetos. A gente sabe que a grande maioria dos caneteiros são esses profissionais, que reivindicam atividade que eles não sabem fazer. Agora, por outro lado, também, volto a insistir por último, ninguém praticamente nesse país sabe que é um projeto de arquitetura e urbanismo. Então, acho que eu estou colocando isso, ponderando em relação ao conteúdo da informação e da estratégia. E creio também que, em relação ao poder público, é preciso alertar que ele tem que cumprir a lei. E quem não cumpre a lei tem que ser denunciado. E o Conselho, sim, pode dizer que, caso não se cumpra, caso se descumpra a lei, o Conselho tem a obrigação de denunciar as autoridades judiciais, judiciárias, quer dizer, o descumprimento pelo gestor público. Isso tem que ser dito. É isso que eu tenho. Colega Oswaldo. Eu tenho, na verdade, uma dúvida. E vai ser bom, o doutor Medeiros, aqui, talvez, possa me tirar essa dúvida. Considerando que a resolução 51 não tem ainda uma decisão final sobre a sua legalidade ou não, sua aplicação ou não, o que acontecerá quando o CalMS fiscalizar um engenheiro ou um engenheiro civil ou um técnico desses que receberam essas atribuições recentemente do Confea, o que acontecerá caso, amanhã depois, quando for julgado o mérito dessa questão, esse julgamento for desfavorável às nossas pretensões. Essa é a primeira pergunta. O que acontecerá? A segunda pergunta, já com relação, e não é pergunta, mas é uma pergunta. O meu procurador jurídico sugeriu que vocês, numa reunião de jurídicos ou numa discussão, num grupo que vocês têm, os jurídicos, procuradores, assessores jurídicos, consideraram a possibilidade de ajuizar uma ação declaratória para que, à luz da 5.194 e a 12.378, a justiça definisse, à luz das duas legislações, a quem cabe efetivamente essa atribuição. Então, são duas perguntas e um comentário final a todos. Eu ouvi, essa semana passada, nós tivemos o segundo encontro de arquitetos de Mato Grosso do Sul. Estou aproveitando para comunicar. ouvir de uma profissional que trabalha na prefeitura, funcionária da prefeitura, exatamente o seguinte. Olha, nós recebemos um ofício, porque os creias estão enviando a todas as prefeituras aquele ofício, uma espécie de ofício padrão, e fala dela, frases dela. Se o cal mandar, isso vai, ao invés de, se mandar um ofício também contrapondo ou se colocando, isso pode, ao invés de, ajudar a nos confundir, porque a gente não sabe a quem atender. O final desse documento não deixa claro que a atribuição é exclusiva, pelo menos no meu entendimento. Eu acho que o final, o penúltimo parágrafo, ele não deixa claro isso. Essa é a avaliação. Então, é isso. Obrigado. nós temos inscritos. Desliguei, em vez de ligar. Nós temos ainda um, dois, três, quatro inscritos. Eu acho que cinco. Vamos ouvir, e depois eu passo. Eu peço que o doutor Medeiros anote as dúvidas, para que nós possamos complementar qualquer... enfim, se houver algo a mais, para ganharmos tempo. Colega Luciano, na sequência, o colega Tostes. Alô? Desculpa. Boa tarde a todos. Eu vou seguir a linha do conselheiro Sanderland. Eu não entendi muito e também não fui muito convencido na resposta, presidente. Eu acho meio loucura, eu vou tentar ser coerente comigo mesmo, desde Fortaleza. Eu acho que a gente está fazendo, conversando com o espelho. A hora que eu coloco uma carta dessa do nosso CAL na revista AU, na revista Projeto, a gente está falando para nós mesmos. Nós não estamos atingindo a sociedade com isso, presidente. Eu não sei, isso eu quero a resposta, qual é a estratégia pensada. Não seria legal, veja, cara, sei lá, qualquer coisa, que a sociedade tem que ser informada disso. Nós já sabemos disso. Ou a gente tem que se convencer ainda disso. Eu não. colocar na revista AU, na revista Projeto, é conversar com o espelho. Olha, eu posso fazer isso. Desculpa. Esse é o meu entendimento e desde Fortaleza que eu faço isso. É seguindo a linha do conselheiro Sanderland também, que eu não entendi também essa estratégia. Pode ser que é a primeira, o primeiro passo. Aí, não sei. Ou não precisa na AU. Não sei. Ou quer ser provocativo, coloca naquela Tecni, aquela revista Tecni, que é dos engenheiros civis, se essa é a intenção. Eu não estou entendendo. Eu queria muito que o meu cliente, o meu vizinho, o meu... Lesse isso. A AU não vai ler. Eu vou ler. De novo. É isso. Obrigado, Luciano. Colega Tostes. Depois eu respondo, viu? Não se preocupe. Funcionando. Alô, alô. Boa tarde a todos, novamente. Bom, eu tinha uma reflexão a fazer no seguinte aspecto. Quando você lê a resolução 21 e com o desdobramento a 51, o conjunto das atribuições dos arquitetos, eles abrangem muitas áreas de atuação. E eu creio que a prefeitura, ela é um desses locais. Mas, se nós destrincharmos toda a resolução, existe várias áreas onde talvez esse documento ele tenha que chegar, além das prefeituras. Esse é um fator que eu penso que seja importante ser destacado. Um outro aspecto, ele está relacionado a uma circunstância que ela deixa as prefeituras numa certa situação conflitiva. E queria dizer aqui para os colegas do seguinte. em muitas prefeituras, quem trabalha na área de licenciamento, muitas vezes, são colegas de engenheiros. Ou seja, então, o CAL também tem que começar a fazer um trabalho que tem muito engenheiro fazendo função de arquiteto em muitas prefeituras. Então, isso acaba decorrendo de uma situação que talvez na leitura do documento me chamou a atenção, que ela está relacionada ao fato de que, como o prefeito vai tomar uma medida se no órgão que licencia, quem está lá ocupando é o engenheiro. Então, ele vai exonerar a maior parte desses profissionais. Vou dar um exemplo. na prefeitura da minha cidade, na capital, de pelo menos 12 cargos considerados chave nessa área, nove são ocupados por engenheiros. Então, essa reflexão, ela é importante, porque, se nós queremos algum resultado eficaz com isso, ela também vai nessa direção, que vai nos levar a pensar o resultado que nós queremos a médio e longo prazo sobre essa questão da resolução 51. E, por último, nesse processo, eu entendo o seguinte, os próprios arquitetos brasileiros, eles têm que compreender o teor dessa resolução. Eu ouço de muitos colegas dizer que eles são contra a resolução 51, por entender que eles têm receio que amanhã o CONFIA baixe uma resolução também, dizendo que arquiteto não pode fazer projetos que são atribuição exclusiva dos engenheiros, com projetos elétricos, hidráulicos, enfim, todos aqueles que são pertinentes. Então, se os integrantes da nossa própria categoria ainda não têm o discernimento necessário para compreender a dimensão disso, nós temos duas frentes. Uma são com os próprios colegas. e talvez o processo de divulgação, assim, eu não acho que a divulgação na UR não seja eficaz, ela tem o seu efeito, porém, nós temos que pensar também que nós temos muitos arquitetos em breve que irão se formar e que também têm acesso a esses materiais. Então, isso é uma questão fundamental para a gente poder entender o desdobramento daquilo que se quer alcançar em relação ao teor da resolução 51. Obrigado. Obrigado. E a tua resposta até responde um pouco ao Luciano, mas eu vou complementar depois aqui. Colega Janot, na sequência, o colega Tito. Eu, inclusive, diante do que está sendo colocado, nas observações dos colegas conselheiros, eu não tenho a menor dúvida que esse é um assunto que traz polêmica, que traz discussão, que traz reflexão, mas também me aproveitando até do fato do Napoleão ter levantado a bola em relação a dois aspectos, um aspecto político e o outro o aspecto de deixar no ar o que é um projeto de arquitetura, eu queria chamar a atenção dos colegas conselheiros por um aspecto extremamente importante que de nós não atuarmos com força, com segurança, na defesa dessas medidas que estão sendo propostas nesse momento. Por quê? Porque, se nós ficarmos de braços cruzados, não tenham dúvida que nós vamos ter uma ação de contrapartida de outras instituições quebrando a espinha de tudo aquilo que nós poderíamos estar conquistando. e eu estou me referindo pura e exclusivamente à discussão pela luta da lei 866 que está sendo discutida no Congresso. Não foi à toa que, no dia 17 de abril último, o CONFIA publicou a decisão normativa 106, conceituando o termo projeto, olha só, conceituando o termo projeto e qualificando-o como subcategoria tipificada do projeto básico, que é exatamente o que interessa às empreiteiras brasileiras, é o que interessa a ter argumento para que, no Congresso Nacional, onde está tramitando neste momento, no Senado e na Câmara, o projeto de modificação da Lei 866, nós continuamos tendo que conviver com essa figura esdrúxula, nociva para a nossa profissão, que é o diabo desse projeto básico. Então, eu acho extremamente importante a gente seguir nessa direção, o rebatimento dessa discussão vai nos favorecer a que haja, de fato e politicamente, o verdadeiro entendimento do que é o projeto de arquitetura, para, aí sim, a gente poder estar trazendo para a sociedade, através da reformulação da 866, tudo aquilo que a gente espera para o verdadeiro, melhoria da qualificação do exercício profissional da arquitetura. Portanto, meu apoio é integral ao que está sendo proposto. Obrigado, Janu. Colega Tito, na sequência, colega Tony Malheiros. Esse tema, ele tem sido tão relevante no dia a dia dos presidentes, que ontem nós fizemos uma reunião exclusivamente para tratar de um amadurecimento da compreensão da própria resolução, das suas consequências, da possibilidade de aplicação, enfim. E foi muito interessante porque aquelas conversas que às vezes acontecem, ou pelo WhatsApp, ou por telefone, ou dois a dois, três a três, passou a ser uma conversa de fato formal, coletiva, levantamos, inclusive, quais são as ações específicas de fiscalização, inclusive as ações de relacionamento com os CRES, enfim. Eu acho que, a partir de ontem, nós estabelecemos uma condução coletiva mais nivelada, embora, obviamente, cada um tenha independência de aplicação final. Algumas questões foram levantadas, aliás, diversas, mas, dentre elas, duas eu vou ressaltar. Um primeiro, com relação ao documento que dá suporte técnico e todo esse embasamento, foi bastante elogiado, mas nós gostaríamos de incluir a sugestão de uma defesa para cada grupo de atribuição em específico. Ou seja, existe uma defesa coletiva, mas aprofundar, dar seguimento a esse embasamento, porque nós estamos falando ali de temas bastante complexos, distintos, e, então, só nós poderemos contribuir aprofundando em cada um deles. Um outro é que essa comunicação, ela seja parte, que está começando pelas revistas ao projeto, ela seja ampliada, e aí os caos todos se colocam como interessados em participar, mas que, nesse momento, ou seja, quando abrirmos para a sociedade em geral, seja priorizada a valorização da arquitetura e do benefício e do trabalho do arquiteto. Porque, de fato, para o leigo, de modo geral, a compreensão do caráter jurídico passa a ser uma complicação e pode gerar até uma antipatia, parecendo apenas uma questão corporativa, quando, na verdade, o que nós estamos falando é em benefício da sociedade. Para finalizar, eu gostaria de elogiar bastante o processo que nós estamos chegando agora com esse documento, porque a primeira conversa dos presidentes sobre esse tema aconteceu em final de fevereiro. Eu levei mais ou menos um mês e agendei uma reunião com o presidente Aroldo e, a partir, ou seja, em apenas três meses, a gente saiu do zero, ou seja, quase de uma desmobilização, onde tínhamos ações pontuais, bastante comprometidas, mas ainda que pontuais ou isoladas, para uma ação, de fato, coletiva que se estabelece uma estratégia de todos nós. Então, nesse sentido, eu gostaria de reforçar esse caráter coletivo, colocar o fórum à disposição para pensarmos juntos nessa campanha, nos próximos detalhamentos e até, por necessário, na questão jurídica, todos os nossos jurídicos continuando a trabalhar coletivamente, produzindo uma estratégia tanto de comunicação para o lado como de suporte jurídico. E é isso, presidente. Obrigado, Tito. Colega Tônia. Vou tentar simplificar o raciocínio aqui, explicando o seguinte, isso não é um documento uno, é um documento, em princípio, dividido em três partes, em que nós, na nossa discussão de ontem e na discussão de hoje, nós estamos propondo uma quarta parte. Então, a primeira parte é o documento que, em princípio, se pensou em colocar na AU e na Projeto. Essa, Luciano, é direcionada aos profissionais, é dar uma satisfação aos profissionais. alguns tomarem conhecimento, porque, como já foi dito aqui, muitos não sabem. E aí, a instituição, o Conselho, está dando uma satisfação aos profissionais. O segundo, que é esse em tela, é um documento dirigido às prefeituras, às administrações, que, em princípio, ao prefeito, ao gerente de aprovação de projeto, alguma coisa assim, que vai cuidar dessa fiscalização para nós. O terceiro, que são a descrição dos temas, que podem ser adicionados em cada estado, acrescentados outros argumentos e tudo, são aquelas notas técnicas, que, exatamente, para consulta, para ser desenvolvido pelas regiões e pelos profissionais, para se argumentar em qualquer instância. E, principalmente, e mais enfaticamente, para ir para a justiça. Que tudo, de alguma forma, vai acabar na justiça. Quem se rebelar contra, vai entrar na justiça. E isso aí, a gente tem que dar, tem que dar subsídios a quem vai julgar. E, como já foi dito ontem, na cabeça de juiz, a gente não sabe o que é que sai. Então, nós temos que dar essas informações. Então, essas informações das notas técnicas são importantes. Essas, e mais algumas que foram colocadas, são importantes. Pode não ser para nós. Pode ser coisas simples que nós sabemos e tudo mais. É importante e podem ser cansativas para o público, para a comunidade, mas não é para elas. Mesmo que possa, você pode até dizer, não, não leiam, mas isso aí é direcionado para a justiça. No fundo, no fundo, é direcionada para a justiça. E o que foi colocado por Napoleão é a quarta atitude que a gente tem que tomar. Porque daqui para frente, essa é uma briga pontual, agora. Nós vamos ter outras, isso vai acontecer mais para frente. Então, nós temos que desenvolver essa forma de comunicar à comunidade, porque, afinal de contas, a gente está aqui para defender a comunidade. Certo? Então, nós temos que saber falar com a comunidade. Então, para mim, fica bem claro qual documento vai para qual área, atingir qual público. Está muito bem colocado, a gente não deve, aí, como foi a colocação do presidente Pi, no final, quase no final da nossa reunião, a gente não deve, é misturar essas coisas. Porque, se a gente misturar e colocar tudo como um documento só, e tentar colocar isso tudo de uma vez, vai criar mais problema ainda, vai botar mais fogo ainda no incêndio. certo? Então, o que se for respondido para, o que for direcionado para contrapor a posição do outro conselho, eu acho que deveria simplesmente mostrar o que a gente faz. Não querer comparar, na briga com eles direto, isso aí, eu concordei plenamente com a posição do Pi. Certo? A gente deve simplesmente direcionar o documento certo para o público certo. Obrigado, Tony. Bom, concluímos aqui os inscritos, eu vou primeiro passar a palavra para o doutor Medeiros. Pois não? Instante, então. Renato, por gentileza. Bem, eu não vou me estender muito, porque eu acho que está bem colocado todo esse raciocínio em relação a isso tudo. Eu só queria ponderar que, na verdade, nós estamos diante do início de um processo, um grande e novo processo. E, como tal, ele tem várias fases, ele tem várias entradas, ele vai ter vários desdobramentos. Então, nós temos que estar preparados para isso. Eu acho que foi citado aqui esse desdobramento em relação a 8666, é da maior importância que isso vai falar. Foi citado que os meios de divulgação não podem ficar restritos aos nossos tradicionais meios de comunicação. Então, eu queria que a gente, além de estar de acordo com tudo isso, eu queria fazer primeiro uma sugestão de... Esse documento, essa minuta importante que vai para os prefeitos, elas devem ter um fecho onde seja determinada uma medida, senão ele fica só no vazio, nas considerações. Eu acho que ele deve terminar com um recado objetivo, fica vossa senhoria para efeito do efetivo cumprimento do acima exposto solicitado a determinar ao seu serviço de protocolo que só registre projetos de arquitetos, etc. Uma frase curta e grossa para explicar tudo o que está falado. Ele vai saber o que é isso. Aí ele vai ler todo esse outro... Essa é a primeira coisa que eu acho que tem que ser feita e é, num primeiro momento, o que nós vamos criar com isso? Um tsunami. Eu acho que nós vamos criar uma hecatombe nos meios profissionais onde, na sequência, a gente entra com a divulgação disso, eu acho que a gente deve trabalhar na grande imprensa, eu acho que a gente deve trabalhar nas páginas amarelas, mas isso tudo tem o seu momento, não adianta querer sair por aí e falar tem que deixar crescer o impasse, tem que deixar crescer o impasse. Então, o que nós estamos discutindo aqui não é nem o mérito disso, acho que está perfeito, está tudo perfeito o que está lá. Eu só sugeria esse cutucão objetivo, porque eu sei que os prefeitos não estão nem aí com essa coisa, mas, de repente, se eles tiverem que serem ameaçados com o Ministério Público e não cumpriram a lei, porque só faltava avisar o serviço de protocolo, isso já é diferente. Então, a minha sugestão é que a gente se dedique, além de amadurecer tudo isso, ao plano estratégico de como soltar essas pequenas bombinhas dentro desse quadro geral que a gente está começando agora. Boa. Obrigado, Renato. O colega Roberto Pi, na sequência, o colega Bonetti, Giovanni Bonetti. Presidente, ontem nós passamos um dia, praticamente o dia inteiro, discutindo sobre essa questão, com muitas dificuldades, enfim, face ao que acontece em cada estado, de modo que eu vou tentar colocar um pouco do que eu disse lá, e que eu acredito que obtivemos a concordância de uma parte grande dos presidentes, e peço desculpas se o tempo desses três minutos foram meio curtinho, mas eu quero dizer o seguinte, eu fazia parte da Comissão de Especialistas em Arquitetura e Urbanismo quando, em 1994, saiu a Resolução 1770, que estabeleceu as diretrizes curriculares para os cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil. Naquele ano, iniciava-se isso e as diretrizes curriculares eram uma consequência da Lei de Diretrizes de Base para a Educação Brasileira. Os cursos de Direitos e de Arquitetura e Urbanismo foram os únicos a ter, naquele momento, diretrizes curriculares. Os outros foram se agregando. Então, claro, nossas diretrizes tiveram algumas transformações e a última delas é a que está figurada na carta. Mas todo o objetivo das diretrizes curriculares era obter a qualificação da formação do arquiteto e urbanista. Eu sei que existe, por parte de muitos e muitos colegas, uma contestação sobre a qualidade dos regressos, enfim, que é um assunto extremamente polêmico e que levaria a discussões desse tipo, ah, temos que ter um controle do conselho sobre esses regressos, esses novos arquitetos e urbanistas. Mas eu gostaria que as pessoas dessem-se conta do que seria o ensino de Arquitetura e Urbanismo hoje se não houvessem essas diretrizes curriculares. É uma coisa incontrolável. Nós temos hoje quase 400 cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Estou dizendo isso porque nesse objetivo de qualificação dos cursos, nós temos como meta, e eu entendo que o conselho tem que ter como meta especialíssima a valorização do arquiteto e urbanista como sendo o profissional responsável e adequado para determinadas funções, determinados tipos de atividades. Então, nós todos concordamos com a carta, mas começamos a ter alguma restrição com o seu último, penúltimo parágrafo, quando nós começamos a estabelecer comparações com o que acontece com outra carreira, no caso especial a engenharia civil. Porque nós achamos que devemos trabalhar para a valorização efetiva do arquiteto. E não é, no meu entendimento pessoal e de alguns colegas, uma questão de não se consegue a valorização tentando desqualificar os outros. É uma posição em princípio antipática para a sociedade. Nós estamos hoje com algumas batalhas, tem essa questão com a engenharia civil que é provocada pelo CONFEA, porque o CONFEA ele age com uma certa má fé, digamos assim. Nós temos conflitos com a área de arquitetura, com os nossos colegas arquitetos do interior, nós temos conflitos com o paisagismo, temos conflitos com os designers e esta nossa colocação com a engenharia civil nos deixa numa posição para o nosso entender difícil, antipática perante as pessoas, afinal, o que querem esses arquitetos? O próprio colega nosso, Gilson Paranhos, quando tratava com o Congresso Nacional, ele me disse, olha, Roberto, o que eu mais vejo quando eu falo com aqueles deputados que nos apoiavam é uma frase assim, poxa, vocês batalharam, batalharam para conseguir a autonomia da profissão e agora vocês querem bloquear os outros. Claro que isso é uma conversa amistosa, nenhuma conversa oficial. Então, nós estávamos tendentes a preferir que deixássemos essa questão do engenheiro civil para os processos judiciais, se poderia ter num site uma espécie de uma cópia, copia e cola do Conselho Nacional de Educação, mas nós não deveríamos, no nosso entendimento, nos referirmos e tentar desqualificar a profissão da engenharia civil nesta carta, nem dizer que a eles não competem fazer isso, isso terá um momento. Por isso que a nossa primeira ideia foi o presidente Tito, que é o coordenador do nosso fórum, e eu, como coordenador adjunto, pensava, vamos conversar com o presidente Arnoldo, quem sabe, com a rapidez possível, tentar estabelecer, montar uma estratégia para que, num curto prazo, se pudesse ter uma questão que tivesse a adesão plena das pessoas. Claro que já foi entregue para a revista Projeto, mas isso não tiraria essa reflexão. Então, o nosso apelo seria, vamos tentar valorizar e valorizar a nossa profissão, deixe esses engenheiros, eu falo com uma vivência do Estado do Rio Grande do Sul, e isso acontece em Santa Catarina, acontece no Paraná, eu acredito que acontece em São Paulo, quem faz projeto de arquitetura são os... Presidente, desculpa, peço desculpas, mas quem faz projeto de arquitetura são os arquitetos. É claro que existe nesse tipo de atividade semi-informal da construção civil, muita gente metida no meio, mas quem faz, eu tenho lá, pelo número de RRTs no Rio Grande do Sul, a gente pode observar isso. Presidente P, me concede uma parte. Pois não, eu não sei nem quem está pedindo, mas... Aqui, Mato Grosso do Sul. Ah, muito bem. Eu concordo com inúmero e gênero do que você acaba de dizer e gostaria de confirmar de que o fórum de discussão dessas duas coisas entre engenharia e arquitetura é o Ministério da Educação. Eu acho que é lá que nós devemos levar esse assunto para que ele defina e divulgue para a nação qual e quem é o quê. Obrigado, P. Não, eu que agradeço, mas, de qualquer modo, continuando, assim, nós tivemos o entendimento que essa estratégia tem que ser formada por vários passos, que sejam sequenciais, e que nós não deveríamos, desde logo, abrir essa frente de conflito, porque, evidentemente, que atrás dito virão respostas do CONFEA, de diferentes CREAs, virão outros processos. Nós temos hoje uma situação que eu interpreto como muito favorável. Nós temos poucos processos. Um processo, talvez, mais forte é esse da ABENC, que está muito favorável a nós, ele demorará, mas ele é favorável a nós. eu tenho dúvidas de se nós tivermos atitude que expandam o número de processos, daqui a pouco nós vamos ter 200, 300 processos em todas as regiões da Justiça Federal, e isso só será ruim para a solução judicial. Eu ainda acho que, pese essa questão do CONFEA, do comportamento do plenário do CONFEA, nós deveríamos manter uma atitude firme de valorização da profissão do arquiteto e tentar, com calma, mudam as pessoas, obter um acordo. O acordo é melhor para nós do que ficar esperando o processo judicial. Claro que, se tivéssemos a certeza de que o processo judicial seria inteiramente favorável a nós, seria melhor. Então, a nossa ideia com os presidentes seria tentar expandir, mas tentar estabelecer, digamos, esse primeiro passo, vamos nos dedicar a valorar ao máximo a profissão do arquiteto. Esse foi o espírito das diretrizes curriculares e esse é o espírito que deve nos nortear. Quanto mais valorizados forem os arquitetos, mais esse mercado de trabalho nos pertencerá. Então, um apelo que nós pretenderíamos tentar, mas, vamos, é que estamos discutindo hoje muito bem, acho que seria assim, vamos pegar esta carta, vamos fazer com que cada cal adecue ali, desde logo, passa assim, desde logo, eu penso que nesse primeiro momento não deveríamos fazer esse, não deveríamos cutucar a engenharia civil, tem setores enormes da engenharia civil que estão muito a nosso favor e que, de repente, eles se sentem agulhados aí e vão perder, nós vamos perder esse apoio. Todos, vários caos, o nosso, do Paraná e outros, tem extremo, extremo, bom relacionamento com o Sinduscom, com todas as partes produtivas da área da construção civil e nós podemos começar por causa de uma guerrinha de cartas a prejudicar isso. Então, esse era um apelo que nós pensávamos pudéssemos discutir com calma e tal, mas que eu acho que deveria ser objeto de um outro momento, até porque, como acontece normalmente, começa a perder quórum, começa a perder qualificação do quórum, então, eu faria esse apelo para os conselheiros. Se me permite uma parte, presidente Pinho. Pois não, eu vou fazer uma parte para evitar que se... O tempo dele já acabou. Que possamos... Justamente para não tomar mais tempo. Não, porque uma parte é parte do tempo dele. E temos outro inscrito aqui. Como sugestão, presidente, só uma parte que me... Bom, não é a parte, porque a parte ocupa o tempo de quem está falando. O tempo já acabou. A mesa é que coordena se eu tenho a palavra ou não. Terá a palavra, terá a palavra. Muito obrigado. Eu só estou querendo garantir aqui a sequência e encaminhar uma conclusão para essa discussão nossa. Então, eu agradeço muito ao Pi, concordo com a maior parte do que o colega Pi falou, depois eu vou comentar. Colega Bonetti, e, na sequência, o colega Jefferson. Muito obrigado. Alô? Bom, eu também agradeço, Jefferson, até porque eu estou já de saída do voo e não queria perder a oportunidade de falar. O Pico fez um depoimento muito interessante. Eu acho que nós nos alinhamos bastante com essa colocação. Essa foi praticamente a liberação que nós tivemos lá no fórum. Mas eu também queria fazer o depoimento de que eu acho que nós estamos, ao invés de nós estarmos vendo nisso um grande problema, eu acho que isso aqui nós temos uma grande oportunidade. E acho que daí, talvez, nós tenhamos que realmente tratar várias estratégias, e são várias estratégias que podem ser tratadas para que nós possamos avançar nessa questão. Uma delas, inevitavelmente, é a questão da valorização profissional. Achei muito oportuna essa relação com a grade curricular no documento, então, isso nos permitiu realmente ter densidade suficiente para colocar para a sociedade que arquiteto está habilitado a essas atividades. Então, nós, eu estou colocando aqui, não quero fazer uma apologia, mas nós teremos a nossa deliberação plinária, que a nossa campanha é que arquiteto faz a diferença, ela vai ter um desdobramento agora, por que faz a diferença? Então, eu imagino que nós possamos aqui tratar também, a nível nacional, ações conjuntas nesse sentido, porque realmente é plantar sementes para que nós realmente possamos ter desdobramentos positivos de convencimento da sociedade e qual é o nosso papel dentro dela. Um outro assunto que eu acho também interessante é que nós estamos também, a nossa discussão toda está no embate, mas nós temos ainda a nossa rede de relacionamento com os CRES, que a gente, às vezes, é bom, é ruim, eu acho que o nosso mecanismo de formação do nosso plenário é muito mais consistente do que o deles, então, para nós, essa discussão é melhor, mas imaginem que o plenário deles é feito por indicação de entidades e não existe uma identificação de um grupo, pelo menos, que faz uma reflexão como um todo. Então, eu penso que nós possamos, dentro dos Estados, também fazer um trabalho de formiguinha, porque trabalhar com as câmaras, porque é assombreamento em várias atividades da engenharia, não só da engenharia civil. E aí poder começar a fazer uma discussão um pouco mais ampla. Então, eu queria só terminar, para não me alongar muito, acho que era interessante que nós montássemos um grupo de trabalho, talvez, para que realmente nós criássemos essas estratégias, não só pontuais, mas que realmente uma estratégia para esses próximos três anos que nós vamos enfrentar, talvez, nesse processo judicial, para que, e isso que eu acho que é um ganho que nós estamos tendo no Conselho, está crescendo a cada vez mais, é de trabalho realmente em rede, no coletivo. Isso, eu acho que nós estamos aqui dando uma prova de que isso é possível, e isso me deixa bastante estimulado para que nós vámos nessa direção, que eu acho que é a direção correta. Obrigado, Giovanni. Colega Jefferson. Presidente Haroldo, muito obrigado pela oportunidade. Quero apenas enfatizar duas ideias que foram debatidas fortemente ontem, até consolidadas, já estiveram presentes aqui, mas eu acredito que não com a ênfase necessária. a questão do isolamento é uma preocupação que temos em relação aos possíveis parceiros. Fizemos muitas alianças no primeiro mandato, presidente, e agora que elas vão ser úteis. Acho que devemos continuar, não é ser raciocínio. Temos muitas alianças ainda a serem feitas, principalmente porque a sociedade não nos compreende como a nossa principal atribuição, como planejadores, como projetistas. Temos que convencer a sociedade e precisamos de alianças para que esse caminho seja mais curto. A segunda ideia que eu quero enfatizar é sobre a necessidade, sim, de pareceres com base jurídica, como está sendo colocado. Acho que é oportuno, acho que é um excelente começo, porém, a 51, ela é um documento importante como atividade coletiva, mas a sua defesa, no nosso ponto de vista, e já foi colocado aqui, exige que tenhamos documentos individualizados. As sete atribuições principais que estão na lei têm que ser exaustivamente documentadas, institucionadas, consolidadas em documento definitivo. Temos capacidade de fazer isso, a oportunidade é essa, e, para concluir, presidente, tenhamos do nosso lado, da nossa posição, certeza absoluta que esses documentos são imbatíveis. Será a redenção a hora que tivermos esses sete ou esses dez documentos divulgados em todas as instâncias, sejam jurídicas, do legislativo ou do executivo desse país. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Doutor Medeiros. Doutor Medeiros? Cadê ele? Ah, está ali. Por favor. Tem uma solicitação de informação. Na medida do possível, o senhor sintetiza a orientação, quer dizer, o esclarecimento. Por favor. Presidente, eu fiz uns apontamentos aqui, eu gostaria de dar uns breves esclarecimentos, porque eu acho que isso elucida algumas dúvidas que foram postas no documento. O presidente Gilberto Beleza colocou que, ao invés de escrever os currículos, deveríamos ter uma síntese ou uma explicação deles. A forma como o documento foi feito, ele segue uma outra premissa. Nós não queremos justificar a Resolução 51 pela Resolução 51, mas sim pelos atos e normas e conceitos que a precedem. Então, a definição de currículos, a especificação dos currículos tal como ela está posta nas matrizes curriculares. Isso é importante porque mostra para o administrador que a gente está se amparando em normas, da mesma forma que a gente o faz pelas deliberações diretrizes curriculares nacionais. Então, em que pese ser importante a gente ter uma explicação, uma síntese do que contém os currículos, neste momento é importante que a gente se valha do que está posto nas normas e nos atos que definem essas matérias. O conselheiro Napoleão, ele disse que a gente deveria ter nas notas explicativas um trabalho mais técnico sobre o projeto de arquitetura. Essa é uma etapa que está prevista por um grupo técnico foi formado na reunião de 12 de abril. Inclusive, o nosso conselheiro Fernando Costa aqui presente compõe o grupo com o presidente Jefferson e outros arquitetos. Então, esse sim será um trabalho técnico a ser feito. O conselheiro Napoleão está coberto de razão quando reclama esse trabalho, mas ele será feito de uma forma mais demorada para que isso seja um trabalho realmente consistente que possa ser disponibilizado para a sociedade como um todo. O presidente Oswaldo nos dirigiu duas perguntas. O que vai acontecer com os nossos atos se a resolução 51 cair judicialmente? Bom, nós não trabalhamos com a hipótese da resolução cair, porque se a gente tivesse noção da fragilidade da resolução, a gente já recomendaria ao plenário que extinguisse a resolução. A resolução foi feita primeiramente amparada na lei. A lei fala que as atribuições dos arquitetos urbanistas estão amparadas nas diretrizes curriculares nacionais. A resolução foi feita rigorosamente amparada nas diretrizes curriculares nacionais. Então, nós não temos, não temos, não somos donos da verdade, mas nós não temos neste momento preocupação relacionada com a fragilidade da norma. Agora, todos os atos provenientes da administração pública estão sujeitos a serem questionados. Todos os dias ou de vez em quando o Supremo Tribunal Federal declara leis inconstitucionais e o Congresso Nacional tem uma equipe imensa e capacitada de profissionais para examinar a constitucionalidade das leis e, no entanto, às vezes eles se equivocam e aprovam leis inconstitucionais. Mas, nem por isso o governo deixa de aplicar essas leis ou o Estado deixe de trabalhar com essas leis até que elas sejam declaradas inconstitucionais. Então, primeiro, nós não trabalhamos com a hipótese de que a nossa norma esteja na ilegalidade. E, segundo, que nós não vamos nos antecipar tirar a norma do mundo jurídico ou deixar de aplicar a norma por um temor em relação a ela. Então, a resposta que nós damos ao presidente Oswaldo é de que nós temos a Resolução 51 como válida, legal, legítima e deve continuar a ser aplicada. Nós não trabalhamos com a possibilidade de entrar com uma ação declaratória para validar a Resolução 51. Nós nunca trabalhamos com essa possibilidade. Eu penso que foi um mal-entendido que houve de uma mensagem pelo WhatsApp com o colega Elias que nós dissemos que nós estaríamos examinando a possibilidade de entrar com uma ação contra a decisão normativa número 106 do Confeiga. É uma questão que a gente está aqui examinando juntamente com o presidente do cálculo e será examinado possivelmente com o plenário. Então, nós não trabalhamos com a hipótese porque nós não gostamos dessa hipótese de levar para um controle concentrado a discussão de uma norma. Nós acreditamos que a discussão judicial das normas da validade das normas ela se aperfeiçoa ela se amadurece com decisões em muitos juízos. Então, hoje em dia nós temos ação em Santa Catarina no Paraná no Distrito Federal duas ações em Minas que estão discutindo a validade da resolução 51. então nós vamos trabalhar em todas essas frentes para tirar boas decisões quanto a resolução 51. O presidente Tito falou também da questão do detalhamento dos campos de atuação dos profissionais. me parece que isso poderia ser inserido nesse trabalho de melhor definição do projeto arquitetônico. De toda sorte, nós consideramos muito válida a proposta. No entanto, se nós pararmos esse processo para trabalhar com essa explicação, detalhamento dos campos de atuação, nós vamos atrasando a informação que a gente quer dar para as prefeituras com relação à validade da resolução 51. E como nós dissemos no início, esse é um processo. Essa correspondência não será a primeira, mas não será a única e teremos outras oportunidades de melhor esclarecer as prefeituras e a sociedade sobre a matéria. Eu gostaria apenas de fazer um destaque para a questão que o presidente Pi ainda falou sobre o ataque a uma determinada profissão. A correspondência, e chamo de correspondência a primeira parte dela, porque as notas explicativas, elas falam de engenheiros civis, mas sob um ponto comparativo. Se for da conveniência, a gente pode até tirar engenheiros civis da correspondência, porque a correspondência só se refere uma vez a engenheiros civis e, quando ela se refere, determinados profissões, dentre esses os engenheiros civis, então, não prejudicaria em nada a correspondência se a gente optasse por tirar o profissional engenheiro civil da correspondência. Mas essa é uma decisão que o presidente Aroldo vai ter que nos dar uma orientação a respeito disso. Eu acredito que eu esclareci todos os pontos. Se ficou alguma coisa pendente, por favor, o presidente me alerta. Obrigado. Acho que o doutor Medeiro foi bastante abrangente e equilibrado no entendimento das contribuições aqui postas. desculpe, presidente Aroldi, eu não fiquei convencido e esclarecido. Vamos tentar, então, aprofundar, Oswaldo, por favor, e lhe dar a maior segurança que for possível. Bem, colegas, já são 6h35, 3h38, eu gostaria de fazer umas breves considerações finais aqui sobre esse assunto. Eu observei e anotei todas as contribuições aqui dadas, eu vejo que todos têm o mesmo objetivo, cada um com sua coragem e os seus receios, mas o objetivo é sempre o mesmo, pela valoração da Resolução 51 e tudo, e, vamos dizer, a arte nossa aqui vai ser tentar equilibrar essas contribuições todas, porque algumas são contraditórias, e peço que observem isso, mas nós vamos tentar fazer agora uma revisão a partir dessas contribuições todas, porque, vejam, o Luciano fala, nós não podemos continuar falando com o espelho, aí o outro colega fala assim, os arquitetos, os colegas são contra 51, porque têm medo, não sei o quê, então, vejam, alguns colegas falam assim, não, não podemos ser tão agressivos, o outro fala assim, não, temos que ser mais contundentes e tudo, um fala que tem que aprofundar mais e avançar, e o outro fala assim, não, temos que sintetizar, ou seja, é complexo, todos vão na mesma direção com táticas, é a mesma estratégia, mas com táticas diferentes, e como nós sabemos, o doutor Medeiros enfatizou aqui, que é um trabalho que não se extingue nisso daí, esse não é o único documento, nem é o documento final, é uma parte de um trabalho, hoje mesmo mostramos aqui, quer dizer, a ação lá do Cal Goiás, o Giovanni, que já saiu, falou sobre a ação também de divulgação lá no Cal Santa Catarina, e os calos estaduais, cada um com a sua realidade e a partir do escopo que nós temos, estão atuando, o Cal do Rio Grande do Sul também fez uma questão, uma campanha de esclarecimento e tudo, enfim, realmente é uma coisa um pouco complexa, as contribuições são boas, algumas eu acho que se agregam bem, que não vai ser difícil, incorporar e fazer essa última resolução, e manda, agora chama atenção para o que eu disse no início, a primeira correspondência, essa folha de rosto ali, ela é editável, cada estado pode tornar um pouco mais firme, um pouco mais ajustada a uma situação, e tudo, pode ajustar. o segundo documento, é um documento técnico, que não extingue o assunto, mas coloca uma argumentação técnica e jurídica, e o terceiro demonstra, quer dizer, está aqui os documentos, e aqui, nesses endereços, vocês encontram mais informações. Então, vamos tentar equilibrar isso daí, e naturalmente os estados vão, é que são os nossos executivos, quer dizer, a ponta, é dali que sai, nós só estamos tentando organizar de acordo com o pedido que nós recebemos do colega Tito, e, vamos dizer, cumprir a nossa parte, quer dizer, nós não, errar, podemos errar, lógico, lógico que podemos errar, mas acho que assim, numa discussão, a gente reduz bastante o risco de erro, agora o mais importante é ter coragem de fazer, temos que fazer, temos que dar o primeiro passo, depois o segundo, se o terceiro precisar corrigir, o primeiro corrige, e vamos lá. O Lelé costumava repetir quase que diariamente, ele que perseguia tanto a qualidade no trabalho que ele coordenava, que o bom é o inimigo do ótimo, se ficarmos perseguindo o ótimo, é a maneira mais reacionária de lidar com qualquer problema, qualquer problema, quer dizer, nós nos paralisamos e não enfrentamos, e no final acabamos respondendo de qualquer jeito, porque, em um determinado momento, vira emergência, li um artigo outro dia sobre exatamente isso, quer dizer, a melhor maneira de você não enfrentar uma situação é você se colocar tantos obstáculos, tantas circunstâncias a serem atendidas, que, de repente, você percebe assim, pô, isso é impossível de ser tratado. Então, temos que ter coragem, vamos adiante, porque podemos errar, podemos. Até aqui, temos acertado, temos ganhado todas. a nossa área técnica e jurídica tem atuado muito bem e, enfim, acho que nós estamos em um bom caminho. E eu peço, então, a colaboração de todos, a contribuição, e, olha, essa não é a primeira luta que nós enfrentamos, não vai ser a última também. Não são fáceis essas lutas, não são fáceis, não são fáceis, a gente apanha, muitas vezes a gente tem que trabalhar em silêncio, os colegas batendo, batendo, não está fazendo nada. Nós temos que trabalhar em silêncio em determinadas situações, porque, se puser para fora, prejudica, então, a gente apanha enquanto está trabalhando e, no fim, vai aparecer. Eu lembro, na própria criação do nosso conselho, quanto nós apanhamos, temos que fazer seminário no Norte, não sei o que, depois no Nacional, para poder entrar, e fazíamos seminários, e tudo, discussões, íamos para o Rio Grande do Sul, não sei quantas vezes nós, que era onde tinha um foco maior adiantado, quantas vezes nós fomos, Tibiriçá, eu e tantos outros, e aí terminava o ano, mais seis mil arquitetos na praça entrando, então, permanentemente, nós tínhamos pessoas que não adiantavam, então, temos que agir, ou nós confiamos no que nós acreditamos e partimos para pôr em andamento, ou, então, vamos desistir, entregar para quem tenha mais coragem do que nós. me recordo ainda de outras situações, quando houve ameaça, o sistema vai fazer uma consulta, uma pesquisa, os arquitetos não podemos deixar, por quê? Porque nós podemos perder, se nós perdermos, enfiamos a viola no saco, vamos para a estrada novamente para explicar para os nossos colegas, e daqui a dez anos fazemos, levamos adiante isso, fizeram a pesquisa, e deu mais de 70% dos arquitetos brasileiros a favor, informando que estavam sabendo, que estavam conscientes do assunto e que eram a favor. Então, se desse menos, paciência, ia nos orientar no trabalho a fazer. Então, temos que ter perseverança, confiança no que nós acreditamos, nós estamos nessa discussão há muito tempo, alguns têm mais experiência numa faixa do trabalho, outros noutro, e vamos aqui tentando, não é, doutor Medeiros? Vamos, com bom senso, tentar juntar, entre os extremos, que hoje, apenas nessa discussão, foram colocados várias vezes, de mais ou menos, tentar encontrar um caminho do meio que atenda, vamos dizer, que não seja neutro, que não seja neutro, que marque a posição, despachamos esses documentos e vamos para o próximo, e vamos para o outro, e vamos para o outro, fazendo o caminho ao caminhar. Eu acho que é o que temos que fazer. Colega Oswaldo, por favor. Apenas uma sugestão e uma solicitação naquilo que for possível, se o doutor Medeiros pode produzir uma nota técnica nos orientando com relação à aplicação da Resolução 51. Só isso. Bem, aí já temos alguns documentos, mas podemos produzir mais um também. Agora, olha, colegas, vejam só, eu vou mais uma vez me posicionar aqui com relação, lembrando, tomando como exemplo a própria criação do CAL. Houve muitos colegas que disseram que nós estávamos no caminho errado, que essa é mais difícil assim, mais difícil assado, não sei o quê. Quando transpusemos o Rubicão e vencemos a batalha, recebemos de braços abertos os que não puderam nos ajudar naquele caminho. De braços abertos, o CAL, nós construímos um conselho, foi para todos, não só para aqueles que trabalharam a favor. Eu acho que vale a mesma coisa para a Resolução 51. Eu tenho certeza, confio, que no final da linha esse assunto vai estar resolvido em favor da sociedade, e tudo, e os que não acreditaram, os que não tiveram, os que tiveram receio, os que tiveram dúvida, ou que não puderam contribuir, não se sentiram seguros, serão também valorizados e acolhidos e parte do processo, porque o medo também é parte do processo. Eu tenho medo, todos nós temos, mas temos que superá-lo. é o que está ao meu alcance aqui fazer na representação dos colegas e na atenção ao pedido que nos foi feito. E continuo contando com o bom senso de todos os presidentes estaduais, as suas boas atividades, seja em que linha de atuação for, seja aos tapas, seja a campanha as mais amigáveis, enfim, e vamos aí trabalhando juntos. Tínhamos alguns pontos de pauta ainda para essa plenária, mas que não prejudica. O 6.8 era uma repetição de uma informação sobre o portal da transparência e a adesão dos carros estaduais, que continua valendo a mesma coisa, os que quiserem se integrar vai sair mais barato para todo mundo fazer isso do que cada um fazer isoladamente. o informe sobre o UNOPES foi aprovado ontem, debatido no plenário, tudo aprovado, vamos distribuir para o conhecimento de todos. E a resolução sobre a Comissão Eleitoral Nacional, da mesma forma, foi debatida ontem, também está sendo encaminhada na Gislaine, para todos para contribuírem também. Antes que eu fique sozinho e me despeça de mim mesmo, me olhando para o espelho, Luciano, eu vou me despedir aqui dos colegas, agradecendo, vou passar a primeira palavra para o Tony, para ele também se despedir aqui dos amigos de fora que cá estão. Por favor, Tony. Rapidamente, então, só para agradecer pela presença de todos e reforçar aqui que estamos sempre de braços abertos para recebê-los. Muito obrigado a todos, um bom retorno às suas cidades e acho que foi uma excelente reunião, tudo está anotado, tudo vai servir para fazermos o conselho melhor, para chegarmos aos nossos objetivos. Muito obrigado a todos e bom retorno para os seus lares. Obrigado. 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 Obrigado.